Temos hoje, como convidado na demo, o Edu Bazeck. Edu, me ensina a falar o teu sobrenome. E esse cara fantástico, que eu conheci já há bastante tempo atrás e que vem no percurso, gente, trabalhando com o processo artístico, trabalhando com a Quarela. Ele vai compartilhar aqui com vocês, com a gente, como que é o processo dele, como que é ser profissional hoje. O Edu é um cara muito sério, que tem uma responsabilidade tremendo no trabalho dele, faz um trabalho dificílimo. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Edu, bem-vindo a Demo Livre. E, cara, esse encontro semanal é um espaço nosso dos artistas. A porta do estúdio está sempre aberta para você, meu amigo. Tu é muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui, Edu. Valeu. Deixa eu colocar aqui, ó. E aí, Edu? Valeu, cara. Bem-vindo para o estúdio. Com prazer te recebo aqui, cara. Tu é um cara que, meu, admiro demais o teu trabalho. Admiro demais a tua postura profissional, entende? Me inspiro na tua postura profissional que tu tem perante os teus jovens, a tua carreira profissional. Então, queria que tu dividisse um pouco aqui com a gente um tema que é tão falado hoje, né? Porque a gente vê uma busca grande pela turma, para os estudantes querendo se profissionalizar, querendo ser aquarelista, profissional. Então, eu acho que esse espaço, esse espaço aqui também vai ter um espaço para a gente poder desmistificar um pouco esse assunto, falar sobre isso. E está aí você, um grande exemplo, tá? Para poder falar. Mas, antes disso, cara, bem-vindo. Vamos lá. A gente vai falar bastante sobre isso aqui agora, mais para frente. Mas, bem-vindo, cara. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ari. Eu fiquei super contente com o convite. A gente se conheceu faz bastante tempo, depois a gente pode falar disso. E boa tarde a todos. É um prazer estar na live do Ari, famosa. Estou bastante contente de participar. Espero contribuir um pouquinho com a sua live, com todos os participantes que estão nos assistindo. E é isso. Meu sobrenome é Baisek. 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 O Ceta é a minha fazia do Baisek. Mas, tem gente que, mesmo na minha família, as pessoas falam Baisek. Baisek. Baisek é o Baisek. Se quiser me chamar de Eduardo, está tudo certo. De Edu. Sim. Que procedência que é, Edu, esse sobrenome? É húngaro. Húngaro? Húngaro, é. O Baisek é húngaro. O Baisek é húngaro. Nome forte, bacana. Baisek. É. Na verdade, Eduardo, Baisek e Barbosa. O Barbosa é português, claro. Então, tenho descendência portuguesa e húngara. Eu sou mais português, bem mais português do que húngaro. Embora eu tenha me apropriado do sobrenome Baisek para deixar mais curto. No fim, as pessoas acabam me chamando de vários jeitos. Mas, hoje em dia, tenho me chamado mais de Baisek mesmo. Eu vou me acostumando. Beleza. Eu te chamo de Edu, cara. Sempre te chamei de Edu. Então, vai Edu. Edu Baisek. Beleza. Tudo certo. Legal, Edu. Bem-vindo, cara. Valeu. E é isso. A gente faz essa demonstração. Ela vem já desde o ano passado. A gente começou a se reunir aqui, se encontrar todo mês, toda semana. Peguei o gostinho pela coisa também. Vem sendo bacana. Já vieram aqui vários artistas, amigos meus, pessoal que trabalha junto, que já trabalhei junto. Então, o critério de escolha é esse. Tipo, amigos, quem está mais próximo, quem já me conhece, quem eu conheço, quem já tem uma afinidade. Então, esse é o critério que eu uso. Tem muita gente legal, bacana, que eu gostaria de chamar aqui. Porque eu ainda quero fazer contato. Muitas que eu já fiz contato que não puderam. Então, tu conseguiu encaixar aí. Que bom, cara. Legal. Tudo de bola. Vamos lá. E a gente quer te conhecer um pouco, Edu. Quer te conhecer um pouco, cara. Como é que é teu processo aí? Como é que é teu processo hoje? Mas vamos começar um pouco lá atrás, cara. Porque isso é legal, né? A gente fala para as pessoas mostrar como é que foi a nossa história, a nossa história de vida. De onde que você é, Edu? Eu sei que você está em São Paulo. Você é paulistano? Nasceu aí na capital? Como é que é isso aí? Eu sou de São Paulo mesmo. Nasci em São Paulo, capital. Tenho 45 anos. E sou formado em arquitetura. Me formei em arquitetura pelo Mackenzie em 98. E o desenho sempre, eu sempre fui ligado ao desenho, assim, né? Desde criança, como a grande maioria das pessoas, né? De nós, pelo menos, aqui. Mas eu não me desconectei dele, né? Eu nunca me desconectei do desenho. Então, ele veio lá da minha infância, passou pela minha adolescência, onde eu já pensava em fazer arquitetura. Eu associei, lá atrás, o desenho com arquitetura. A ideia de desenhar e ter uma profissão, para mim, era essa associação com arquitetura. Que veio por conta de um amigo da minha mãe, que era amigo de infância da minha mãe, que era arquiteto, projetou a nossa casa aqui em São Paulo. Então, eu tinha essa referência, arquiteto, o cara desenha e tal. Por isso que eu escolhi essa profissão, né? Sim, na mesma época, porque a gente tem a mesma idade. Você é de 74 ou de 73, é isso? Eu sou de 75. 75, né? Eu sou mais velho, 73. Foi exatamente a mesma coisa. Eu tinha dois percursos na minha frente. Era arquitetura ou a propaganda. Na época, você só entrava na propaganda se você soubesse desenhar, pintar, né? Então, fiz um curso de desenho publicitário e segui o mesmo caminho. Mas eu estava ali, entre a propaganda e a arquitetura. Quase que eu fui para a arquitetura. Interessante, não sabia, não. Na minha época, a arquitetura, e ainda existe isso, você tinha aquele teste de aptidão, né? Exato. Tinha que chegar sabendo desenhar um pouco. E não era muito... Tinha gente que repetia mesmo nesses testes, né? Esse teste está caindo em desuso. Parece que na USP, por exemplo, já não é aplicado mais. Mas é um assunto interessante, né? Tem alguns desdobramentos, né? As pessoas achavam que esse teste era um pouco anti... Era um pouco elitista, né? Porque partiu do pressuposto que alguém que tinha a possibilidade de fazer curso de desenho antes de tentar cursar uma faculdade de arquitetura, né? Então, caiu um pouco em desuso esse teste aí. Então, eu fiz até... Quando eu fiz cursinho, tinha aula de LA, de linguagem arquitetônica. Então, a gente tinha aula de desenho, desenho de observação, desenho meio tênis, desenho em cadeira, da sala. Então, eu nunca parei de desenhar, né? Nunca parei. Mas, claro que aí, quando eu entrei na arquitetura, aí sim a coisa deslanchou, né? O desenho. Mas também, por outro lado, também tive um impacto que foi de descobrir que o desenho era só uma parte, né? Da arquitetura, o desenho era só uma das ferramentas do arquiteto, né? Então, de certa forma, isso me impactou um pouco. Mas eu fui fazendo a faculdade com o sonho de ser arquiteto mesmo, né? De fazer projeto, fazer obra, né? E gosto muito disso até hoje. Quer dizer, não de obra. De obra eu não gosto. Por isso que me afastei da arquitetura. Mas eu adoro fazer projeto. Adoro, assim, né? A questão do desenho técnico e tudo mais, né? Aris, você vai me interrompendo aí também. Não, pode falar. Não tem problema. Acho que está um caminho bacana. Então, eu vou falando aí. Vai, vai, vai. Pode ir. É que, recentemente, também eu gravei um curso e aí eu fiquei um bom tempo falando de mim, né? Porque eles têm uma parte que o professor se apresenta. Então, estou com as coisas e tive que escrever tudo aqui. Sim. Ah, legal. Vamos falar sobre isso aí também daqui a pouco. Vamos. Mas, legal, Edu, porque, assim, a gente, lá atrás a gente acaba se direcionando por algo que a gente, através de algo que a gente gosta de fazer, que a gente é conhecido por fazer, que a gente já faz a nossa infância, o nosso tempo todo. Então, tá, vou continuar fazendo. E agora eu vou virar gente grande e vou começar a ganhar dinheiro com isso e vou continuar fazendo isso que eu sempre gostei de fazer. Então, quer dizer, para nós é meio cômodo e começa a surgir coisa nova na nossa frente, né? De repente surge para você, ah, fazer obra, né? Então, opa, não, pera, eu não quero fazer obra. Eu quero continuar desenhando, cara. Se eu gostei de desenhar, como é que eu vou encaixar? Então, isso foi legal. E você passou por esse desafio aí e continuou e está até hoje desenhando, fazendo o que você gosta. Como é que foi isso? Você fez a facul e como é que foi esse pulo para... É, então, foi assim, realmente, foi uma transição, claro, né? Eu, quando me formei, eu quis ser arquiteto, queria fazer arquitetura, fiz alguns projetos, fiz obras. Mas eu era muito novo, né? Eu era um... Eu tinha 22, 23 quando eu me formei, não tinha acho que nem 23. E eu era muito novinho, né? E aí ia para a obra e apanhava muito, né? E eu sempre fui, como eu era muito ansioso, ainda sou... É, o maior do século, o maior do século. Somos todos. Nossa, o cara precisa ter nervosidade. De aço, né? Porque é muito estressante e tal, né? Enfim, aí eu tive ali dois escritórios de arquitetura com dois colegas diferentes, que duraram entre os dois uns quatro anos, logo que eu me formei. Paralelamente a esses escritórios, eu já fazia ilustração de arquitetura. Porque desde lá do, sei lá, terceiro, quarto semestre da faculdade, eu comecei a pegar uns bicos de desenho para fazer perspectivas arquitetônicas para o chefe da minha amiga. Comecei, sei lá, tinha dois, três clientes, mas que me passavam os trabalhos freelancer, assim. E eu fazia aquelas ilustrações, tem algumas até hoje que eu tenho cópia. E isso eu fui levando, então, mesmo nessa época dos escritórios, eu continuei fazendo essas perspectivas, né? Porque até a gente colocava como receita do escritório. Então, a gente tinha as obras e tinha as perspectivas que eu fazia também. Entrava no bolo, virava receita do escritório. Mas, depois, com o tempo, eu percebi que, assim, os escritórios não deram certo. Foram não dando certo por uma série de motivos. E aí eu acabei, uma hora, falando, cara, eu estou sozinho, eu vou atrás disso daí. De ilustração, de arquitetura, é o que eu sei fazer, é o que eu quero fazer, né? Eu não estou querendo entrar em nenhum escritório de arquitetura agora, porque, então, estava meio desiludido com a arquitetura em si. E aí comecei, cara, eu comecei a pegar alguns clientes a mais. Na época, fiz um flyer impresso em casa e mandei pelo correio. E eu tentava, na época, marcar reunião com as pessoas, né? Então, fiz um portfólio e aí eu consegui algumas reuniões. Fui saindo da caça. E, rapidamente, eu comecei a ocupar todo o meu tempo com aquelas perspectivas, né? Chegou um momento que eu comecei a pegar trabalho com construtoras, que era para fazer ilustração para empreendimentos imobiliários. Aí foi, assim, um chapalhãozinho, né? Porque era uma construtora que eu estava lidando, né? Tive que abrir empresa para emitir nota, aquela coisa toda. E aí, assim, eu, vamos dizer, me profissionalizei ali. Falei, não, eu sou ilustrador de arquitetura, né? Faço perspectivas artísticas, né? Isso durou aí alguns anos. Até eu cheguei ainda a pegar algumas obras depois, depois que eu já estava mais estabelecido como desenhista. E, hoje em dia, não pego mais, assim. Faz muitos anos que eu não pego nenhum projeto e obra muito menos, né? Então, essa... Foi uma transição, né? Da faculdade de arquitetura até eu chegar um momento que eu falei, não, é isso que eu estou fazendo hoje, pelo menos. É isso que eu gosto. É isso que está me trazendo retorno profissional. E aí, vamos dizer, eu tomei conta dessa área, né? Assumi esse leme aí, né? Vamos dizer, desse barco aí. E estou assim até hoje, né? Sim. Legal, porque chega um momento que a gente... Na hora que a gente realmente precisa pagar conta, a gente tem que se perguntar, né? Como que eu vou pagar minha conta? Eu vou pagar minha conta com o que eu gosto de fazer? Ou eu vou pagar minha conta com... Adaptando o que eu gosto de fazer com coisas que nos mandam fazer, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente gosta de pintar de um jeito, a gente gosta de fazer de um jeito, mas, de repente, para pagar conta, aquele jeito que a gente faz não vai pagar nossas contas, pronto, acabou. Teve essa adaptação também, no teu caso, Edu, para falar, não, espera, é uma encomenda, então eu vou ter que pagar conta, tem que correr atrás e tem que trabalhar com isso, vou ter que fazer o que estão me encomendando para fazer. versus aquilo que você gostaria de fazer. Como você lidou com isso? Você gostava de fazer versus o que você era pago para fazer? É interessante, essa é uma pergunta interessante. Na verdade, não teve esse momento que houve algum tipo de conflito, porque, quando eu já fui deixando a arquitetura de lado, a coisa da perspectiva, eu chamo perspectiva, é um termo que a gente usa muito, ele é meio generalista, mas é a ilustração de arquitetura. Quando eu comecei a fazer perspectiva, aquilo tomou corpo rápido, em questão de alguns anos, talvez, eu diria, dois ou três anos, eu não tinha mais tempo de fazer, de pegar mais trabalhos, porque eu peguei um boom imobiliário, que foi lá pelos anos 2000 e pouco, ano 2000, 2000 e pouquinho, que tinha muita encomenda. Eu cheguei a ter três estagiários ao mesmo tempo, todo mundo desenhando, um no computador, fazendo parte do computador, os outros na prancheta e tal. Então, eu produzi muito nessa época. Então, eu não tive que fazer essa escolha. O que aconteceu depois de um certo tempo é que, e isso veio em 2009, com aquela famosa crise, foi que os trabalhos começaram a sumir. Nessa altura, eu já trabalhava em casa, eu já não pagava mais aluguel, eu trabalhava em casa, eu tinha só um cara que trabalhava comigo e os trabalhos sumiram. Aí, eu fui atrás de um curso de desenho. Graças a Deus, na época, tinha ali uma certa estabilidade financeira, pessoal e tal, e fui atrás de um curso de desenho. Foi o curso com o Maurício Takibuti, na época. E aí, eu comecei a aprender desenho mais artístico. E, ao mesmo tempo, apareceu a coisa dos Urban Sketchers, do grupo Urban Sketchers, que apareceu para mim, mais ou menos, nessa época. Então, o meu trabalho, que era muito ou só focado na ilustração, começou a ter essa variação, essa derivação para o Urban Sketch, que começou como um hobby, e depois acabou, a gente vai falar disso mais para frente, acabou virando uma das minhas frentes de trabalho. A outra, a terceira, então, vamos dizer, tem a ilustração, tem o Urban Sketch como profissão, que acabou se tornando, de certa forma, e as aulas. Aí, eu comecei a dar aula. Então, hoje, eu tenho esses três canais, não pretendo abandonar nenhum deles. Às vezes, aí, respondendo mais diretamente a sua pergunta, às vezes, eu penso, poxa, mas será que eu quero mesmo me envolver em mais um empreendimento, e ficar quatro meses fazendo perspectiva artística? Será que eu quero mesmo? Poxa, eu podia estar, sei lá, bolando aula, escrevendo um livro, ou produzindo uma série de aparelhas com o tema da cidade de São Paulo, sei lá. Penso, claro que penso nisso, mas eu não quero parar de fazer ilustração de arquitetura, por exemplo, primeiro porque é o que melhor me paga, está certo? Eu acho que essa é a razão principal. Pronto. Não tenho como ficar sem. E depois, eu gosto muito também, cara. Então, a ilustração de arquitetura, eu adoro. E ela me dá muito subsídio para dar aula também, me deu muito repertório para a aula. Então, agora, eu acho que talvez vai chegar um ponto na minha carreira que, sim, talvez eu vá ter que tomar alguma decisão lá na frente, não sei. Não procuro não pensar muito sobre isso, não, mas talvez um dia eu vá, sei lá, falar, cara, agora eu quero só fazer, desenhar grafite, sei lá, vou me especializar em retrato a lápis. Não sei. Ou vou me especializar, de vez, em aquarela. Mas eu, por enquanto, não estou pensando nisso, não. Estou fazendo, trabalhando com o que tem rolado aí. Claro. Principalmente porque a gente tem que pagar a conta. e essa é a questão. Você falou do teu retrato a grafite, depois eu também quero falar sobre isso, porque tem uma conta tua com o teu nome, Small Portraits, né? Fantástica. Depois eu quero... Vamos passar para a turma depois ali. Mais aqui, Small Portraits. Small Portraits, é isso aí. Nossa, cada trabalho fantástico ali. e não conhecia esse teu trabalho com os retratos também. Muito bacana. Você falou... Depois vamos ver. Quero ver, Alissa. Até, de repente, a gente passa o link. Isso é um assunto legal. Tem a ver com a sua pergunta. Porque isso, por enquanto, é um hobby. É um hobby dentro do desenho. Então, às vezes, eu falo, eu vou sentar aqui depois de... Em vez de assistir jornal, eu vou desenhar. E aí eu fico desenhando esses retratos. Mas já pintaram algumas pessoas falando Ah, quando é que você cobra para fazer um retrato meu e tal. Então, aí, então, é essa coisa. Você vai decidir... Não, quero que continue com o hobby ou quero que isso se torne uma frente de trabalho também. Entende? Então, é um pouco isso que vai acontecendo. Que eu acho que pode acontecer com todo mundo, né? Você tem ali... Pintou outro dia. Essa semana, no meu grupo de WhatsApp, alguém que trouxe lá. Olha, tem uma pessoa aqui que está querendo de alguém para fazer ilustração de uma figura humana e tal. É uma advogada. Falei, gente, se movimenta aí, né? Ninguém... Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui nesse grupo que poderia pegar esse trabalho aí. Por que não, né? E, no fim, não sei que fim que deu, assim. Mas o pessoal tem uma certa insegurança, mas tem que dar as caras também, né? A gente se vira, né? Porque eu digo, assim... Já falei bastante para alunos, não tem nada melhor para a gente aprender do que ter um prazo. Verdade. E alguém te pagando pelo trabalho. Então, é aí que a gente realmente começa a deslanchar o trabalho. Tem uma menina, uma moça, né? Uma menina, uma moça que fez meu curso há muitos anos, ela é arquiteta, ela gostava muito de desenhar e ela está se virando. Ela está levando as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ela está... Essa parte da ilustração está crescendo. Eu vejo pelo Instagram dela a Laura, não sei se ela está aí, e ela está indo, sabe? Está indo em frente. Ela vai ter que chegar uma hora e vai ter que decidir. E aí? Eu vou continuar lá no escritório de arquitetura ou eu vou... Agora eu vou ser uma desenhista, uma ilustradora. Ela vai ter que tomar essa decisão. Entendeu? E eu acho que ela estava... Eu tinha um amigo que era... Trabalhava numa... Era publicitário. Trabalhava na... Numa dessas... Pan-americana, eu acho. No setor administrativo. E ele era um... E adorava fotografia. Então, a gente fazia terapia juntos, né? E ele ficou anos... A gente ficou, sei lá, dois, três anos fazendo terapia juntos. Ele ficou... Nesses dois, três anos que a gente estava ali naquele grupo, era o dilema dele. Puta, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar a conta sendo fotógrafo e tal? E ele sofreu um pouco, mas hoje ele é um fotógrafo. Ele, uma hora, pediu as contas e foi, comprou o equipamento e foi a caça. Hoje ele está cheio de trabalho e ele está super feliz, né? É um exemplo. O que você... Já que a gente falou nisso, Edu, porque eu vejo que é muita... É muito a dúvida de muita gente, é muita necessidade de muita gente. Cara, tem muita gente nessa situação. Eu já tive nessa situação, mesmo em agência de propaganda, mesmo dentro da agência de propaganda, que a direção de arte é uma coisa que eu adorava fazer, adorava fazer direção de arte, mesmo dentro dessa profissão, eu acabei me direcionando muito para a área executiva e me vi um executivo em certo momento. Me distanciei demais do processo artístico. Cara, eu passei por crises homéricas. Por quê? Porque eu não estava pintando, desenhando, não estava fazendo nada. Era só planilha financeiro e RH da minha própria empresa. Você vira um executivo. E aí eu tive... Assim, ou você vira a mesa de uma forma muito drástica, acaba explodindo a bomba, voando para tudo quanto é lado, que acaba comprometendo outras coisas que você assumiu, que você deixa muito para frente, ou você conscientemente tem que fazer isso, com segurança, e enfrentar o mercado de trabalho. Como é que é o nome da menina que você falou, da tua aluna, moça que tu falou? Laura. Laura, se você estiver aí, Laura, mostra o teu... Divulga o teu Instagram para a gente conhecer o teu trabalho. A Laura Barrichello. A Laura. Ela fez algo muitos anos atrás. Legal. Se a Laura estiver aí, divulga para a gente. Que dica que tu daria, Bajek? O que você faria, Edu? O que você faria para essa turma? Gente, pega e vai enfrentar o mercado de trabalho. O que é enfrentar o mercado de trabalho? Pegar e sair da tua porta e olhar para o mercado de trabalho. Que armas você tem que estar munido? Que escudo que você tem que ter para se proteger? O que você diria para essa turma? É uma questão difícil, né? Porque depende, eu acho que depende um pouco de como é que você está na sua vida aí, né? Que grau de estabilidade que você tem, né? Claro que quem é mais novo, que talvez ainda viva com os pais, que tenha uma certa retaguarda, é mais fácil, pode ser mais fácil, né? Fazer essa transição e quem não tem esse respaldo tem que se planejar um pouco, eu acho, né? E eu acho que é inevitável passar por um período que as duas coisas vão ter que correr juntas. Então, você vai ter que trabalhar bastante para você estar fazendo ali o seu trabalho no dia a dia e já estar começando ali uma outra frente, né? fazendo cursos, treinando, treinando, treinando. E uma hora você vai ter que abdicar ali do ganha-pão, né? Mas para isso você precisa ter uma reservinha, eu acho, né? E precisa ter já alguns clientes rolando, né? Eu acho que não dá para... A não ser que você faça aí um baita planejamento e abra uma empresa, né? Mas é isso que você falou. Você quer ser um artista, um desenhista ou você quer ser um empresário? Eu passei por essa questão, porque, como eu falei lá atrás, cara, assim, o mercado tinha empresas que faziam renderização digital, essas empresas chegaram a ter 100 funcionários, né? Porque o volume de trabalho era exorbitante, assim, né? Eu não parava de fazer orçamento, eu recusava trabalho direto, porque não dava para eu pegar, assim, e eu já nem estava nem mais... Assim, nem sofria mais, porque não dava. E eu estava feliz, porque tinha muito trampo, muita ilustração e tal, com estagiário e tudo. Mas se eu tivesse uma veia mais empreendedora lá atrás, eu poderia ter criado uma baita empresa de ilustração que não seria hoje uma empresa de ilustração artística, mas teria que ir para o digital. Mas não sei. Hoje eu penso em fazer um negócio desse? Não. Porque eu não quero parar de desenhar. Eu não quero ser um empresário. Entende? Sim, sim. Eu sempre uso a analogia do pão, do padeiro. O cara faz um super pão, o cara é um padeiro fantástico, então todo mundo vai na padaria para comprar o pão dele. Aí ele pega e fala, poxa, quer saber? Vou, sou um padeiro, todo mundo gosta do meu pão, vou abrir uma padaria para mim. Aí está, ele abre a padaria. Aí ele não vai mais tentando fazer o pão dele, vai ter que administrar a padaria, vai ter que botar outra pessoa para fazer o pão. E aí, cadê? Perdeu o cliente, começou a afundar o negócio, fala, pô, mas meu pão não é mais aquele. Cadê? O que aconteceu? Eu tenho que fechar tudo, desligar tudo para voltar a ser o padeiro. Então, é mais ou menos isso que acontece em todas as áreas, e acontece mesmo. Então, é uma decisão bem difícil. Talvez na nossa área, a gente precisa ter uma... ter uma... vamos dizer, uma vida enxuta, assim, no sentido de estrutura. Então, é trabalhar em casa, pagar aluguel, dispensável. Você vai trabalhar em casa, você tem que ter um lugar legal para trabalhar em casa e ter uma estrutura mais enxuta possível para você não gastar dinheiro desnecessariamente, né? Você vai ter... não tem muito, você vai ter que pagar, talvez, um contador, porque você vai ter que abrir uma empresa para emitir nota. Esse é o pulo do gato, né? Uma hora você vai ter que abrir uma empresa, porque se você for contratado por uma empresa para fazer ilustração, a empresa for um pouco maior, ela vai te pedir nota fiscal. Então, uma hora você vai ter que fazer isso também, mas hoje tem e-mail, tem uma série de dispositivos que dá para também você se adaptar, né? Eu também, no começo, eu pedi nota emprestada. Sim, claro. É uma saída. A construtora, meu, eu preciso dar uma nota. Tinha um escritório dos meus amigos lá, cara, emite uma nota para mim aí. Espero que não tenha ninguém da Receita Federal aí nesse grupo. Deve ter, vai prender. Não, mas assim, isso daí acaba sendo... Já faz 20 anos, já prescreveu já esse crime. É, já prescreveu, já caducou já. Então, gente, ó... A gente pagou imposto. Eu paguei imposto. Pagou, isso que é importante, é. Pagou imposto. É isso. Os caras querem saber que você pagou imposto, não importa muito quanto. Pronto, pagou, está pago. Deixa eu te falar, você falou então também nisso, e aí eu destacaria dentro do que você falou, Edu, que é importante a pessoa também ter um nicho para ela saber onde ela vai trabalhar e onde ela vai ter encomenda, né? E você deve encontrar um nicho de uma necessidade. É difícil você, de repente, você ter algo e você querer vender aquele algo e você não ter demanda para aquele algo, por exemplo. Você tendo um nicho, né? Você precisa ter um nicho de trabalho para poder falar, opa, peraí, aqui que eu vou e aqui que vai me dar um faturamento. Não adianta você, por exemplo, pintar tampas de garrafa e querer trabalhar com isso, quererem que... Querer que você vai ganhar... Por exemplo, eu estou falando um tema aleatório para ilustrar algo que a gente tira da nossa cabeça e acha que vai ganhar dinheiro com aquilo. Não é bem assim. É importante ter um nicho, né? Você trabalhar. Você trabalhou com um nicho que, cara, das construtoras, dos escritórios de arquitetura, é um nicho que já é existente, é um nicho que já está aí e falta até profissional competente para fazer isso. Então, isso é fantástico, né? Bacana. É, mas é difícil, né? isso daí porque eu acho que, assim, o principal também, por outro lado, é fazer o que gosta mesmo, né? E você vai desenvolvendo, né? Tem gente que faz aquarela para convite de casamento, que tem lá um tema, uma aquarela bem soltinha, bem levinha e tal, e já vi gente se dando bem com isso. Tem gente que, por exemplo, que faz cenas de cidades, né? Que são os nossos colegas da Urban Sketchers, que começam a pegar alguma encomenda de alguém que quer fazer um retrato da casa onde o avô morava. Eu mesmo já peguei coisas desse tipo. Tem gente que tem um... Começa a formar um traço mais pessoal ao longo aí de algum tempo de produção. Então, talvez, alguma agência de propaganda vai ver uma hora e vai falar, poxa, nesse traço dessa pessoa que atende bem a nossa demanda. A ilustração de arquitetura, por exemplo, hoje está numa fase interessante que tem trabalhos e que tem uma linguagem bem soltinha, quase... Eu vou tomar cuidado com o que eu vou dizer. Quase... Não queria dizer infantil, mas um traço ingênuo, assim. Quase ingênuo. E isso, para mim, hoje é um dia de novo pessoal. Algo lúdico, não? Algo lúdico, de repente. Uma coisa mais lúdica. Isso, mais lúdico, com uma pegada um pouco mais ingênua, proposital, né? Isso, para mim, hoje é um pouco... É um assunto que está sempre me rodeando. Por quê? O meu foi para um lado oposto. Meu trabalho foi para um lado de um realismo acentuado, mais técnico e tal. Então, eu fico pensando, cara, será que eu vou perder terreno? Já estou perdendo terreno para esse tipo de linguagem? Será que vale a pena eu tentar achar esse traço ou não? Então, a gente está sempre pensando, né? Se pintar... E a gente também tem que ter uma certa consciência, por exemplo, se pintar um trabalho que a pessoa queira um traço infantil... Quando a gente fala infantil, não significa que é menor. Não, de forma nenhuma. Tem um público, tem um público infantil e tem um público que quer consumir essa ilustração essa coisa mais infantil, claro. Lúdica, né? Eu acho que lúdica é uma ótima palavra. Que eu, por exemplo, não pegaria, cara. Eu falo, olha, putz, eu tenho colegas que vão te atender melhor, porque eu tenho que criar essa linguagem para poder atender a pessoa. Então, é difícil. Mas esse exemplo, por exemplo, do meu mercado, você vê que eu estou aí, tenho bastante tempo nessa área, mas eu estou sempre raciocinando a respeito, né? Tipo, poxa, eu vejo uma ilustração de uma baita construtora aqui de São Paulo com um traço super ilúdico, assim, super simples. E falo isso mais uma vez, um parênteses, não significa que é melhor ou pior que o meu trabalho, tá? É um trabalho diferente só. Então, aí, porra, passam mil coisas na sua cabeça, você fica inseguro, você fala, porra, puta, e agora, o que eu faço? Exato. Caramba, eu estou há 30 anos trabalhando com isso e ter um trabalho ali que a pessoa fez rápido, né? Fez em uma, duas horas e eu estou levando quatro dias, cinco dias para fazer um desenho, puta, tem alguma coisa errada. Aí você começa a pensar mil coisas e tal. Enfim, isso faz parte da nossa vida também, né? Faz parte da nossa vida. acho que a gente tem que estar com as antenas ligadas só. Sim, isso é ótimo, é positivo, tá? E eu acho que é muito legal você, o trabalho que você tem, cara, com a qualidade técnica que você tem. Você mostrava para as pessoas justamente isso, para nós, exatamente isso, né? Rola dúvida e rola questionamentos e rola essas questões na carreira inteira, na vida inteira, o tempo todo, porque a gente sempre tem que estar, a gente sempre acaba buscando algo que a gente ainda não fez, algo que a gente poderia fazer, aquele descontentamento positivo que faz a gente evoluir e melhorar cada vez mais. Então, isso é muito positivo, isso é legal, né? E bacana, agora, é um questionamento teu interno, mas eu olhando para o teu trabalho eu falo, nossa, não tem outro que faz igual, então, eu falo, caramba, eu fico imaginando aquele cliente que vai pedir o teu trabalho e não vai achar outra pessoa que faz o que tu faz, cara, aí eu fico até imaginando ele ligar para você e falar, cara, eu quero aquilo que tu faz, aí você fala, porra, cara, eu não faço mais aquilo, eu segui uma tendência, eu mudei, tipo, não, não deixa de fazer, pelo amor de Deus, não para de fazer, mas é um questionamento, todos nós temos isso aí, isso aí é assim mesmo e cara, nunca vai sair essa pulga atrás da orelha, quando eu não estou com essa pulga atrás da orelha, eu busco por ela, porque eu sei que não ter essa pulga atrás da orelha significa estagnação, tu não vai sair do lugar e é legal, você está sempre evoluindo, mudando, buscando coisa nova, eu lembro, Edu, de uma ocasião que eu também, eu me identifico muito com o que você está falando, por exemplo, se alguém vem e fala assim, ah, ele tem um livro infantil aqui, eu queria ilustrar o livro infantil, você faz umas cenas infantis? Eu também, primeira coisa, não, não sei fazer, não vou, se eu parar para fazer, eu vou ter que ficar um mês, dois meses pesquisando, esquentando a mão para poder fazer aquele traço, eu não posso ficar dois meses sem trabalhar, só investindo nisso para fazer um job, eu não vou fazer, mas, por exemplo, já veio uma arquitetura, uma escritória de arquitetura uma vez que me pediu uma planta, fazer um, fazer, você vai me, vai me falar qual é, pediu para, ela me deu duas plantas, a planta baixa e a planta frontal e pediu para eu fazer um 45 graus, um volumétrico, e aí eu liguei para o meu amigo Edu Bajek, falei, Edu, quero fazer uma aula contigo para você me ensinar, me dar umas dicas aí, uma diretriz de como lidar com essa empresa, aí eu fiz a aula com o Bajek, com o Edu, me senti seguro, liguei de volta para a empresa, falei, empresa, eu pego o job, se fosse muita coisa para o meu caminhãozinho que eu tivesse que ficar pesquisando muito tempo, estudando muito tempo, eu ia falar, não, negativo, meu trabalho não é esse, não ia deixar de apresentar meu trabalho, meu trabalho é esse, quer? Não, não quer? Então tá, então essa outra coisa eu não faço. Lembra, Edu, aquela vez que a gente fez uma consultoria e rolou o job, fiz, foi bacana, mostrei o que eles quiseram lá, mas foi importante eu ir atrás de não querer me virar sozinho e vou dar um jeito, não, pede uma consultoria, pede uma assessoria, fiz uma aula com o Edu e ele me encaminhou ali, foi legal, fiz aquele job, mas também nunca mais, porque não é o meu métier, não é o meu ambiente de trabalho e é um desgaste de energia muito grande para fazer algo que não é a tua ossada, né? E você querer se meter a fazer coisa que não é tua, então eu passo o teu telefone e na mesma hora já passei para vários aí arquitetos que já me vieram pedir. Ah, legal. É, é isso mesmo, assim, é... Mas, assim, o que eu acho para quem, vamos dizer, para quem está começando, eu acho que tem que dar um pouco para os caras para bater, sem medo, assim, então como eu falei lá no grupo, falei, gente, alguém se levanta a mão aí, né? Ah, mas, poxa, eu não tenho experiência com desenho de figura humana, mas desenha bem, eu sei que desenha bem. Então, é só o que tu sabe, né? Uma hora vai ter que ir, assim, quando eu falei das construtoras, o primeiro trabalho de construtor que eu peguei, eu fiquei tenso, não foi fácil, não foi fácil, porque, poxa, meu, é uma empresa agora, de repente, olha a expectativa dos caras, eles vão lançar um prédio, tal, não sei o quê, e sofri no primeiro, sofri no segundo, e sofro até hoje, sempre assim. Cara, é difícil imaginar você sofrendo para fazer aquela Paulista, ou aqueles outros aparelhos, cara, parece que, tipo, olhando o trabalho, eu olho e falo, meu, o Edu faz ser de olho fechado, dominando, sapateando, dançando em cima disso, com o resultado que fica. Vamos ver um pouco do trabalho, cara, como é que está nosso tempo, está tranquilo, mas eu estou com água na boca aqui para ver alguma coisa suja, que a turma também quer, que a gente conhece. Vamos ver, aquela cena da Paulista ali, aquela cena da Paulista que eu coloquei, que eu coloquei, cara, aquela cena é espetacular. Eu vou dar um share screen, então, aqui. Boa. Eu vou te pedir um favor, eu te coloquei como host, e na verdade, eu perdi os comandos todos aqui, se puder me colocar de volta, que aí eu consigo passar depois para outra câmera, te coloquei como host aí nessa tela. Tá, eu acho que eu já estou, porque eu acho que eu já consigo dar share aqui, share screen. Então, vamos lá. Você me fala aí, se vocês vão ver. Estão vendo? Estão vendo minha tela? Você está no mudo, Ari. Você está no mudo. Ah, está bom. Me fala se está tudo certo. Está tudo certo? Bom, deixa eu ver. Espera aí. Não sei se está tudo certo, não estou entendendo o que você quer dizer. Sim, ok. Sim, sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Bom, gente. Então, aqui eu separei algumas ilustrações de arquitetura, alguns trabalhos de desenho urbano, em aquarela, né? Então, aqui eu quis limitar um pouquinho aí para a questão da aquarela. Beleza, aqui o chat está tudo certinho. Então, começando com o que eu chamei de arquiteturas, no plural, que são, porque são algumas, dentro do universo da arquitetura, são alguns caminhos diferentes, né? Então, a ilustração de arquitetura de casas, né? É unifamiliar, aí no caso, né? Que eu peguei muito disso no começo, né? Os meus principais clientes eram arquitetos, né? E depois, aí acabou variando para as construtoras, né? Então, eu já fiz muito trabalho assim, em grafite, marcadores, e também bastante coisa em aquarela. Olha, aqui a gente está falando, né? de trabalho assim, né? De mercado, por exemplo. Esse cliente, ele, eu trabalhei com ele durante anos a fio, assim, e, de repente, ele sumiu. E nunca tive, assim, nunca ficou um problema, assim, com ele. Ele simplesmente, eu acho que, ele, eu não sei se ele arrumou outro ilustrador, ele parou de me procurar, e, depois de muitos anos, eu fiz essa ilustra para ele, e tudo bem, ele me tratou normal, super de boa, assim, ele é super bacana, é curioso isso, às vezes acontece, fica com gente muitos anos, acho que tem uma hora que ele cansa, assim, da gente, e parte para outro. Pode acontecer, já aconteceu comigo, fiquei me perguntando o que eu fiz de errado, o que eu não fiz, e eu descobri que, não, não fiz nada de errado, e está tudo, faz parte do processo, né? Ops. Esse daqui é uma outra, já é uma outra frente, que aí, no caso, é um trabalho feito por uma construtora, né? Então, ele, é um lançamento imobiliário de um condomínio, né? De lotes, né? Eles vendem uns lotes, inclusive tem lotes para edifícios, né? Pequenos edifícios. Então, eu recebo, na verdade, aqui eu recebo o projeto urbanístico, que é o arruamento, né? do bairro, e a arborização, que é uma paisagista que faz, o resto te vira, né? Então, eu tenho que, é um trabalho super elaborado no sentido de construção, porque eu tenho que desenhar essas casas, inventar as casinhas, inventei os prédinhos, porque não tem projeto disso, né? É só uma coisa para o futuro, como pode vir a ser. Então, é um trabalho, uma ilustração dessa, eu vou levar aí uns quatro, cinco dias para executar, né? Entre construção, Ari, eu estou sem, eu não estou vendo o chat, qualquer coisa você, vocês podem fazer perguntas e o Ari vai me perguntando, tá bom, gente? Porque eu não vejo o chat direito aqui. E a outra, então, aí ainda nas construtoras, mas aí no caso edifícios, né? Então, vejam que aí, isso é um trabalho que eu fiz faz uns dois, três anos, uma construtora do interior de São Paulo que escolhe aí um ilustrador que faz aquarelas para lançar um prédio. Então, isso acontece mesmo hoje em dia, né? E nesse mesmo empreendimento, eles fizeram comigo duas ou três aquarelas e um N outras imagens digitais, perspectivas digitais, né? Desse empreendimento. E as duas coisas convivem bem. Eles querem isso para criar um material de vendas com uma outra pegada, né? Eles usam isso daqui para atingir um outro canal de vendas, assim, né? Vejam que aqui eles pedem, esses caras gostam disso, dessas que termina sem borda, né? E aí faz essas pinceladas e tal, eles gostam bastante desse esquema aí. Essa é uma aquarela talvez em formato A2, deve ter uns 60 de altura, 60 centímetros. Aí, um pouco dentro desse universo das ilustrações, eu quis trazer algumas pegadas diferentes, algumas abordagens diferentes. Então, atmosferas e paletas. Essa aqui é uma aquarela que eu fiz muito recentemente, que foi um trabalho desafiador para mim, porque eu tive que me adaptar bastante ao que os clientes queriam. Eles queriam um negócio super, super leve. E essa aquarela está editada no computador, o original dela é mais forte. Então, eu entreguei e tive que suavizar no computador depois, porque eles queriam ela muito, muito leve. E foi um desafio. O desafio também é porque eu não tinha nada concreto em volta. É uma casa em Portugal, no meio de uma colina, com uma mata enorme aqui, a serra lá no fundo. E é difícil quando acontece isso, porque você não tem nada perto, construído. Então, ficou um desenho muito no ar. Foi um desafio fazer. E a casa é linda. Aqui, mais ou menos na mesma abordagem, também o cliente queria uma aquarela muito leve, delicada. é um hotel na França. Então, o cliente é um escritório de arquitetura que eu conheço há muitos anos. Eu fiquei um pouco tenso para fazer esse trabalho, porque eu queria atender a arquiteta bem. Eu conheço muito bem ela. Ela tem uma elegância, um nível de sofisticação nos projetos muito grande. E foi difícil. Então, o que eu cheguei à conclusão? Eu vou fazer com as bordas livres, solta, sem refilar. Vou fazer só no lápis. Não vai ter contorno nanquim, para não marcar demais. E eu não vou acentuar muito os contrastes, mais ou menos como isso daqui. Aqui só fica no meio tom. Percebam? Mesmo essa sombra aqui, aqui fora, podia ser bem mais escura, mas eu procurei deixar tudo bem... Olha as sombras. Muito sutilzinha, muito levinha, para não pesar a mão. O meu desafio nesse trabalho era não pesar a mão. E agora eu vou pôr aqui, na sequência, para dar um contraponto disso. O Ari está rindo aí. O que está acontecendo ali? Lápis ou nanquim? Para a apresentação. Bom, então, vou fazer um contraponto aqui. Essa é uma ilustração, olha a diferença, não estou vendo. A diferença de abordagem. Então, isso daqui era um... Não está saindo meu áudio? Põe o seu áudio aí, me fala o que está acontecendo ali. Não sei o que está rolando. Deixa eu ver o que está rolando no chat aqui. Você está como host. O Ari está sem áudio. Ah, está bom. A sua imagem em... Esconde o bilhete. Papel sumiu a tela. Acho que entendi. Acho que estou entendendo. Deixa eu ver aqui. Ai! Agora dei um stop share aqui. Perdão, pessoal. Deixa eu voltar. Pronto. Eu vou em frente. Se tiver algum problema, alguém me dá um alô aí. Então, vejo a diferença de paleta. Uma paleta delicada, uma paleta mais forte, onde... Onde aqui é um condomínio de casas. O padrão médio alto. E esses caras gostam mais de uma coisa mais viva, mais intensa, com mais cor. Não adianta eu chegar com uma coisa muito levinha, sofisticada assim. Eles vão querer uma coisa mais comercial. Entendem? Eles gostam de pessoas nos desenhos, o que eu acho ótimo. Eu adoro desenhar essas figuras. Nesse caso, já não querem figuras humanas, porque acham que isso pode direcionar a ilustração. eu gosto desse céu aqui, um céu quase ancião. E aqui, um pouquinho diferente, um trabalho um pouco mais recente, que, vamos dizer, é um meio termo. É um trabalho de condomínio de casas. Eu tenho uma paleta um pouco mais suave aqui, mais para os ultramarinhos. assim, né? Então, mais uma vez, eu tenho que bolar tudo aqui, né? Eu tenho lá a rua com o cul-de-sac, lá no final. Aí eu tenho que inventar a casinha, as árvores vêm do projeto, mais esses jardins, pessoas andando, tá, tá, tá. Isso tudo eu tenho que fazer, né? Cachorro. Eu adoro essas coisas, né? Colocar o cachorro no desenho, a pessoa andando de bicicleta, né? A gente tem que tomar cuidado para ser inclusivo, né? Nos desenhos e tal. Agora, indo para uma abordagem um pouco mais, uma outra paleta de cor, mas aí mais a ver com um mood, assim, com a atmosfera. Então, já é um fim de tarde, né? O que se fazia é um fim de tarde do condomínio. Às vezes, eles trazem isso. Falar, Edu, a perspectiva aérea lá da rotatória, vamos fazer aquelas que você faz meio à noite. Então, eu faço uma luz de fim de tarde, né? Ou algo parecido com isso. Então, a escolha de fazer um... Criar um ambiente, né? E eles gostam de gente, adoram figuras nas imagens. Então, eu sempre bolo a cena, um churrasco, né? No final de tarde ali, uma piscininha gostosa, com calor. Eu fico imaginando essas cenas. E aqui eu tenho o quê? A arquitetura. E aí, o resto, eu tenho que criar esse ambiente todo. Então, eu vou atrás de referências de palmeiras, de plantas, de plantas que entram no primeiro plano, de plantas que estão próximas à casa. E aí, eu vou bolando toda essa cena aí. Um trabalho desse, como eu falei, demora aí uns quatro dias para ser feito, entre tudo, né? Entre desenho e pintura. Aqui eu tenho já também nessa mesma ideia de criar uma outra, uma outra, um outro clima, né? Então, a gente faz ali um fim de tarde, a famosa praça de, praça da fogueira, né? Os incorporadores gostam dessas coisas. Então, tem lá uma pista de skate, tem uma paredinha descalada, tá, 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 tá. Então, a gente faz. Essa desenha tem uma curiosidade que eu fiz uma fumaça meio densa aqui. Depois, tive que editar no Photoshop, porque os caras falaram, poxa, você exagerou aí, ficou meio, meio complicado esse fogaréu todo aí. Aí, eu tive que, a gente editou a fumacê aqui, deu uma apagada nele. Acontece, eu tenho que, frequentemente, editar os trabalhos, né? Eu gosto dessa luzinha aqui. Eu sempre quis fazer essa luzinha contra a luz nas folhas, fica esse sauréola, assim, né, laranja, enfim, né? E, às vezes, esses desenhos, muitas vezes, eles têm algumas edições de Photoshop. Não sei se essa luz aqui tem um tapinha no Photoshop ou não. As figuras, eu fatalmente vou dar uma ajeitadinha no computador, porque no original fica, às vezes, meio um monstrengue, assim não ficar bom, aí eu dou uma ajeitada no computador, né? Bom, outro, um ponto que eu queria trazer, que eu já citei aí, essa questão do limite, né? O limite aberto, como aí esse caso, ou seja, não tem uma margem, ou o limite fechado. Essa também é uma escolha que eu tenho que tomar, e eu pergunto para o cliente, eu sempre mostro, o que você prefere, assim ou assado? E eles decidem, às vezes, eles perguntam o que eu acho e tal, e eles acabam decidindo, né? Essa é uma construtora, um empreendimentão aqui em Alphaville e tal, eles queriam, justamente, por usarem as perspectivas digitais também, eles queriam que as aquarelas fossem mais artísticas possível, né? Dentro desse universo da arquitetura, então, sem bordas, e nesse caso, com borda, né? E aquela coisa da cena, das plantas, desse paisagismo, cachorro, a galera na piscina e tal. Olha lá, mais um exemplo, um prédio comercial com borda, né? E um já sem os limites, que fica essa coisa da pincelada em volta e tal. São duas abordagens diferentes que sempre rola, e eu tenho que tomar uma decisão a respeito disso, né? Outra coisa que eu queria trazer é isso, né? A questão de eu fazer, acho que até alguém perguntou aí no chat, né? De trazer essa questão do... Ah, tá, acho que agora eu entendi. Deixa eu... Como é que eu faço para te colocar como host aqui? Deixa eu ver aqui. Ari de Gois asked more make host. Espera aí, make co-host, senão eu vou sair, eu acho que make co-host. Yes. Vê se deu. Deu, yes. Eba! Então, era isso. Era isso. O que aconteceu foi que eu coloquei aqui você como host, e aí eu saí de host. E aí, quem não está como host não consegue destravar o microfone. e eu na bobeira estava vendo o microfone. Oi? Você mostrava o negócio na câmera e aí você estava toda zoada porque você estava coberta. Por causa do fundo. Agora tirei. Legal, tá aí, eu estou de volta. Legal. Bom que você já foi demonstrando que era fantástico o teu trabalho. Que legal. Demais, espetáculo, acho que super ilustra. Olha só. ali atrás você trouxe aquela contra a luz que você coloca contra as folhares. Aquilo eu acho fantástico. Eu fiz um post hoje falando sobre isso, sobre a coisa estética, o acabamento estético, a beleza estética versus conteúdo. Então, a minha preocupação no meu trabalho é sempre levar conteúdo. Esse é o primeiro lugar em prol de... Eu abro mão, às vezes, de um pouco da preocupação com a estética em prol de ter conteúdo. E isso é bom deixar bem claro para todo mundo que indifere do estilo. Eu vejo obras lindíssimas sem conteúdo no estilo hiperrealista, mas eu vejo obras lindíssimas reais com conteúdo no estilo realista, por exemplo. E no estilo abstrato da mesma forma. Estilo abstrato ainda pede mais ainda. Se não tem conteúdo, aí não tem nada. Não vai ter estética. E o teu trabalho, cara, ele é lindo de estética, ele tem conteúdo. Você consegue sentir a sensação dessa cena, essa fogueira. Interessante essa coisa do... Virou um fogaré e o pessoal pediu para tirar. Essa contraluz é fantástica, ela dá uma atmosfera lindíssima para o trabalho. A gente sente o fim de tarde, o barulho do passarinho e aquele casal caminhando. Então, o que eu falo do conteúdo, aí eu vejo isso no teu trabalho. Isso é fantástico. Ah, legal. Muito bacana. Muito bacana. as ilustrações de arquitetura, principalmente quando é esse caso de condomínios, de que os caras querem passar uma mensagem. Então, o desenho tem que refletir o que eles estão querendo passar. Então, por exemplo, quando eu faço uma vista aérea, que eu mostrei lá atrás, essa daqui, tem que tomar bastante cuidado. com aquele último plano lá embaixo já todo abstraído, quer dizer, só com sugestões. Então, isso é genial. Mas é sempre um desafio, porque a gente não pode lotar de casas, porque senão vai parecer muito amontoado. E também não pode ficar muito vazio, porque senão vai parecer que o negócio não vai para frente. Então, você tem que ter esse cuidado. por exemplo, isso é sempre um dilema. Será que o prédio não tem nada em volta dele? Então, antigamente, as construtoras não estavam nem aí. Tipo, deixa ali, parece que o prédio está no meio do Pantanal. Fazendo nada. Mas, nesse caso, realmente ele estava meio num bairro um pouco mais afastado. Mas, hoje, eu já vejo que as construtoras têm colocado prédios altos perto mesmo. Até os carros que eu vou pôr no desenho, eu tenho que pensar. Eu não posso pôr um carro fuleiro, vamos dizer assim, porque o cara vai falar depois. Teve uma vez que eu desenhei um cara no desenho e era um clubhouse do condomínio. E o incorporador encanou que aquele cara parecia um... Eu não quero falar essa palavra, que é feio. O inimigo dele. O inimigo dele de colégio, de infância. É. Ele se esmou com aquela figura e, olha, edita, edita, edita e eu fiquei um tempão. Teve uma vez que era uma... Por exemplo, era um salão de jogos para adolescente. E aí, o cara se esmou que eu tinha feito uma menina que parecia muito criança. Então, aí edita a menina e aumenta o cabelo e tal e dá uma encorpada nela. Acontece de tudo nesses trabalhos, porque tem que passar essa mensagem. E acaba sendo que são coisas curiosas. Às vezes, não trabalham. Por exemplo, isso daqui, eu me arrisquei um pouco fazendo isso. Eu não tenho um plano ali? Maco isso daqui. Está certo? Ele pode falar, puta, cara, eu não gostei dessa mulher aí. Então, ele vai se esmar e eu vou ter que editar e tal. Então, eu tento me precaver em alguns aspectos para não ter o mínimo de problema possível. Esses caras, eles gostam do meu trabalho. A gente já conhece há muitos anos. Então, não tenha muito problema. Hoje em dia, a gente está colocando os postes com fio discretos, mas estão lá. Está certo? Estão aqui. O mercado também vai criando uma consciência maior também nesse sentido. Sim. E aqui, lápis ou nanquim? Grande pergunta. Então, acho que aqui é um bom exemplo. Essa foi uma encomenda também. É um cara que me contratou para fazer uma ilustração de uma fazenda tal como ela era no século XIX. E a gente fez uma pesquisa, ele mandou uma série de fotos. Foi um trabalho super legal de fazer. Desafiador, porque a gente não conseguia entender muitas coisas da arquitetura, mas ele também estava super animado. foi super legal. E aqui, vejam que não tem o traço de nanquim, é só no lapizinho. E aqui, em contrapartida, uma ilustração de arquitetura com contorno a nanquim. Percebam a diferença? É muito clara. O que acontece? Já aconteceu de, por exemplo, arquitetos me pedirem mais para esse caminho do que para esse. Por quê? Porque a imagem precisa ser mais ilustrativa. A imagem, o desenho, precisa ser mais cara de desenho do que de pintura. Vocês entendem a diferença? Precisa ser, passar uma mensagem mais direta. por isso que aí a gente faz um traço a nanquim. Olha um outro exemplo aqui. Dá para ver bem a diferença. Aquele mesmo hotel lá, então, uma perspectiva interna, poucos contrastes, tracinho a nanquim que quase vai se perder, tracinho a lápis, perdão, que vai quase se perdendo. E aqui, um desenho mais ilustrativo, ilustrativo, porque ele já tem esse contorno mais marcado, ele é mais objetivo num sentido. E ambos são aquarelas. Teve uma moça aqui que quis saber, não sei se a Luana está aí, ela estava perguntando sobre isso, e eu achei legal esses dois recortes aí. Sim, é bacana porque, mais para frente, na hora que você estiver rabiscando alguma coisa e a gente estiver continuando a conversar, quero falar um pouco sobre isso também, sobre ilustração versus pintura. bater bola um pouco sobre isso, ilustração versus uma pintura. Como que você vê essa diferença e os teus clientes, o que eles pedem, o que eles querem, o que você gosta de apresentar, como você enxerga isso? É legal, mas termina a tua apresentação e depois a gente fala sobre isso. Eu acho que isso daqui me atende bem nesse sentido, no sentido de que eu considero isso como uma pintura, porque aqui predomina muito mais a... Ai, caramba! Predomina mais a cor, embora seja... Está entre um desenho e uma pintura. Esse é um desenho, de fato. Está certo? Eu considero isso como um desenho, porque o traço, a linha, tem um peso que está ali conversando com a aquarela. Está certo? E você pode dosar. Você pode dosar isso. Olha, eu ia falar, esse desenho é uma pintura. então é um desenho, não deixa de ser... Aí tem a discussão se aquarela é desenho ou é pintura e tal, mas aqui eu acho que dá para ver bem talvez a diferença entre, vamos dizer, um desenho e uma ilustração. Então, um desenho ou pintura e aqui uma ilustração. Acho que essa diferença fica clara nesse sentido. Olha, aqui... Não vou me demorar muito mais, gente, está acabando aqui. aqui é um exemplo de um trabalho. Foi uma encomenda que eu peguei que o cliente me pediu panoramas de cidades da Ásia, mas era um trabalho porque ia decorar o escritório deles que fica em Hong Kong por acaso. É um amigo meu daqui de São Paulo que foi morar no exterior e tal. Hoje ele é um dos sócios dessa empresa. e é um trabalho que tinha, que era a minha cara, mas que ia ser utilizado para um trabalho para decoração. E ele me deixou totalmente livre. O que eu fiz? Eu mandei uns esboços das vistas e ele aprovou praticamente todas. Eu acho que às vezes ele ficava, cara, estou numa dúvida entre a vista 1 e a vista 2. Mas escolhe aí. E eu me virava, cara. Delícia, delícia de job, de cliente. É. A única coisa que não foi muito delícia foi o prazo, que eu passei um prazo surreal para o cara e eu me dei muito mal. Foi uma das situações mais tensas da minha vida porque eu me dei conta após abrir trabalho que eu ia dançar legal e ele ficou bem chateado quando eu dei a má notícia para ele. e ao invés de entregar em dois meses eu ia levar uns seis meses no mínimo. Meu Deus! É. Ele ficou puto para falar em português, claro, mas... É um erro que eu cometi, você vê aí, já com muito tempo trabalhando nessa área, lidando com prazos e tal, mas tomei uma canseira. e cada desenho desse aqui eu levei cerca de 100 a 120 horas para fazer. Essas aquarelas tinham 1,50m. Meu Deus! Comprei rolo de haches, foi aquela loucura, né? Então, um desenho desse que eu levava um mês para fazer trabalhando pesado, direto, não peguei mais nada e foi uma baita de uma loucura. Mandei esses originais depois lá para Hong Kong e, enfim, o trabalho terminou. Eu suei, aquele ano eu suei a camisa e passou. E é um trabalho que... Esse tem traço ananquim, olha lá, tem contorninho ananquim, olha lá. Sim, sim. Lindo esse aí, mas monocromático, bonito, o Edu. Poxa vida! Eu procurei dar uma pareada nas paletas, eram sete dessas. Olha só! Meu Deus! Uma era mais azul, ultramarinhos, a outra era mais quente, eu fui variando, quente, frio, quente e frio, né? Sim, espetáculo! Essa foi a capa do meu livro do Rio. Esses desenhos eu faço usando o Google, né? Vai no Google Maps, Google Earth para montar essas cenas aí. Aí, a de São Paulo, né? Levei cenas de acho que 20 dias, 25 dias para fazer. Meu Deus! aí você pega um trabalho desse, quando eu começo a fazer, depois eu falo, gente, meu Deus do céu, você é muito louco, cara, você vai pirar, como é? Putz! Passa, por que você não faz uma coisa mais simples, mais solta? E aí, esse dilema que eu levo comigo nas minhas costas é eterno, mas eu gosto, eu gosto de desenhar o ônibus, eu gosto de desenhar janelas, janelinhas, e aí eu vou pesquisar no Google mesmo o que vai aparecer, então eu pego os prédios mesmo, essa antena, enfim, é uma loucura ali que você acaba se colocando, né? Você mesmo se coloca em umas enrascadas. Mas aí... Olha o espetáculo final que dá, meu Deus! É, dá aquela satisfação depois, eu gosto, eu gosto desse trabalho, eu já fiz trabalho grande assim, que eu não gostei, que eu apanhei, que eu caguei e fiquei perdendo a palavra. Bom, chegando aí mais na questão da vegetação, que é uma coisa muito frequente no meu trabalho, que eu gosto muito, que eu queria até falar um pouquinho, esse aqui mais para ilustrar a ideia, uma cena aqui de São Paulo, onde o principal contexto aí eram as árvores, e essa estátua no meio, então eu montei toda a cena para conseguir criar esse ambiente aí, foi um desafio razoável de trazer essa massa de vegetação e não estragar a estátua, eu não usei máscara nela porque ela era grande, mas deu certo no final, graças a Deus, deu certo. Aqui é uma encomenda para um paisagista, então aqui a vegetação é o tema do trabalho, então ele quer mostrar nessa cena, mostrar toda essa variação de vegetação, de árvores, de arbustos, de forrações, tal, 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 de níveis de cascato e piscina, parará, então é um trabalho demorado também, desafiador, aqui já uma cena por exemplo, nesse caso, os caras falavam, Edu, que era uma cena do Belvedere, do prédio lá, do terraço, aí você pega a planta lá, é uma planta com o guarda-corpo e fala, e aí, o que você faz aí? Você tem que inventar esse esquema, eu inventei tudo isso. Você inventou tudo, era um pátio de azulejo, de... O cara me deu ali uma área que vai ser um... Hoje em dia, essas construtoras tem que ter essas áreas e tal, cara, o que eu vou fazer? Aí eu começo a bolar, como é que eu vou fazer a cena, vou ter que pôr as pessoas. Tem que ser arquiteto, Edu, para fazer isso, cara, eu jamais ia conseguir criar alguma coisa para colocar aí, eu ia colocar, sei lá, cara, nem sei o que ia botar aí, eu ia ir lá para a beira, ia pintar só o prédio, o último plano. Eu acho, você ia ter que chegar para o cara e falar, cara, eu vou ter que, você precisa me passar a informação toda. E ia acontecer, ia acontecer que eles iam ter que ir atrás de um paisagista. Aqui, vamos dizer, eu quebro o galho para os caras lá, mas você ia se virar, você ia pedir para eles, cara, vocês vão me passar um mínimo de informação aí. Às vezes, eu peço também, cara, às vezes, por exemplo, dependendo da situação, falo, cara, eu preciso do paisagismo, eu não vou fazer isso aqui. Ou, eu posso até me virar, mas não tem revisão. Se tiver revisão, eu vou cobrar. Claro. Entendeu? Claro. E aí, aí vai o posicionamento profissional, de você saber onde você está caminhando, até onde você pode, direitos e deveres, teus e do contratante. Porque, de repente, o cara fala, faz o que você quiser. Aí você vai lá e realmente faz o que você quiser. Só que aí chega na hora que você apresenta o trabalho que fez ali uma semana, os caras olham e falam, ah, não, não gostei daquele deck, a gente não trabalha com deck, o nosso negócio é concreto, então, tira esse deck de madeira, por exemplo, né? Lógico. Não, não, é definitivo. É bem claro para lidar com uma situação dessa. É, bem claro para os caras. Eu falo, ah, eu posso inventar, tudo bem, porque eu invento também o que eu quero fazer, percebe? Sim, o que você gostaria de se ver ali, passeando ali, fazendo. E eu direciono o trabalho para onde eu quero, né? Nesses casos, mas eu deixo claro para eles. Aí eu mando o esboço disso, claro, eu mando uma prévia, a lápis. Aí, assim, o cara começa a falar, olha, Edu, não dá para você usar tal árvore, ah, em vez do deck indo lá para trás, eu vou fazer um deck na transição. Eu falo, olha, eu posso fazer só mais desse jeito aí, mas se você me pedir mais uma, aí eu vou ter que cobrar, porque, né? Aí eu não posso fazer o trabalho do papel do arquiteto e tal. Ah, não, 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 entendi. Então, claro que uma, né? Para você não criar ali um problema de comunicação. Ah, não gostei dessas plantas aqui no mês, pode tirar? Não, eu tiro, não tem problema. Então, tem que ter esse jogo de cintura também, né? Sim. E aí vai longe, né? Porque é bacana isso aí, né? Entender o processo de como é que o Eduardo trabalha nesse sentido, como que ele tiraria aquela planta, como que ele colocaria. Edu, é dias de demo livre aqui para a gente falar, porque, meu, muito bacana. A galera deve estar ansiosa para pintar, né? Não, tranquilo, tranquilo. Eu, para mim, a gente já está pintando, Edu, observar os trabalhos, entrar no teu processo, ver isso, para mim, já é pintar. pelo menos quem é aluno meu, eu incomodo muito eles nesse sentido. Você pinta sem pegar no material, observando, uma aula dessa, uma explanação dessa, para mim, eu já estou pintando, né? Então, eu estimulo os alunos a isso, a pintarem com os olhos, então, isso já é pintura, já. Então, fica tranquilo, a demo é livre, você também é livre para fazer o que você quiser, eu estou achando riquíssimo. Cara, vamos embora, está muito bacana. Mais um slide aqui. Se tiver que avançar um pouco o horário também, para mim, não tem problema, só se tiver para você. Ah, então, vamos embora. É aquilo que você falou no começo, tem assunto para horas aí de conversa. Tem, tem. Enfim, esse aqui é o penúltimo slide, só para vocês saberem, depois também a demonstração é rápida, porque eu quero falar algumas coisas de vegetação, né? Então, eu trouxe essas últimas aí para mostrar essa composição das cenas, e a vegetação é fundamental, né? É o molho do desenho mesmo. Então, criar essa ambiência, Colocar o observador atrás ali dos arbustos, pensar nas variações de cor, na projeção das sombras, né? Nessas molduras do desenho, que moldura o desenho, primeiro plano, o plano de fundo, né? Eu já acho essa ilustração hoje um pouco forte, talvez, hoje já... Eu tive um ponto que eu acho que eu estou quase saindo dele, que eu... Não é que eu pesei a mão, mas eu entrei nos contrastes, eu comecei a fazer preto mesmo, olha lá, tá certo? Ah, tá. Hoje eu estou pisando no freio de novo um pouquinho. E, de novo, esses caras adoram isso, enche de gente. Eu tenho que tomar cuidado, porque se não, daqui a pouco eu faço uma pool party aqui, pré-pandemia, né? Eu adoro, né? Piscinão de ramos. É, eu adoro, a piscinão de ramos. Porque eles querem passar essa mensagem, né? De que é lançado cheio, que tem gente, que tem gente ali interagindo, fazendo. É um sábado de manhã, tem galera, amigos, família, tem um casal de morados, tem aí uma galera que vai começar um churras, é isso. Bom, e aí, então, isso daqui é um material que eu trouxe do meu curso de desenho de vegetação, que é um curso, era, pelo menos, um curso de muito de desenho, não era um curso que não entrava praticamente pintura. Porque eu descobri que tinha um material enorme para, em relação à vegetação, que era desenho, né? Que envolvia muito desenho. A gente vai pintar aqui mesmo, né? Aquarela. Mas a gente trabalha lá bordas, variações de bordas, variações de linhas, né? Eu tenho uns exercícios que eu crio essas linhas, que eu chamo linhas psicodélicas, assim, é quase que um negócio psicografado, né? Que você tenta não criar um sistema de desenho, mas, ao contrário, você se afasta de qualquer tipo de sistema. Em contraponto, para desenhar alguns tipos de plantas, eu tenho que ter algumas abordagens, de linhas gráficas, de movimento e shapes e tal. E aqui tem dois sisteminhas de desenhos, apesar de eu falar, eu vou usar a palavra de sistema, dois jeitos de fazer algumas, no caso aqui, um arbusto. E esse é um sistema de desenho de vegetação, de árvores que eu utilizo, que é um processo bem solto, bem interessante, intuitivo, porque eu uso um desenho mais pictórico e tal. É isso. Aqui o livro do Rio, que eu vou passar rapidinho, depois eu posso citar. Nossa, muito bom. Não, não passa muito rápido, não, cara. Eu quero ver isso. Eu não tenho esse livro, eu queria ter. Ah, não fui mais para São Paulo, vi o lançamento pela internet. Eu quero ter um exemplar desse aí. Não sei se ainda tem, se dá para comprar, como é que é? Eu tenho, eu tenho. Deservam para mim aí, Edu. Eu tenho 50 exemplares. Eu peguei com o editor no começo desse ano. Mas eu só não estou podendo divulgar agora, porque eu não estou querendo ficar indo no correio toda hora. Boa, boa, boa. Mas você tem aí ainda, né? Tem aí. 50. Deservam para mim que eu compro, te deposito, você me manda aqui para o Florianópolis. Então, aqui foi quando eu utilizei o desenho urbano para uma publicação. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, produzir lá uma série de desenhos, tanto lá, ao vivo, né? Lá, como é esse caso aqui, quanto coisas que eu fiz depois em casa. E isso gerou esse livro que foi lançado em 2014. É bem bonito esse livro aqui. Alguém aí tem esse livro? Manda aí o feedback, gente. Se tiver um livro, manda aí o feedback. Tem aí gente que fez curso comigo. Daqui a pouco eu vou dar uma abrida aqui para a pergunta, Edu. Mas tranquilo, tá? Vou ver o que a pessoa está interagindo. Mas pode continuar o teu raciocínio aí. Tranquilo. Não, tá bom. Enquanto vocês vão fazendo as perguntas, eu já vou me preparando aqui também para pintar. E esse foi o segundo livro, que é o Técnicas de Ilustração à Mão Livre. Foi lançado em 2019. que tem apanhado de tudo isso que a gente falou aqui, da ilustração de arquitetura, dos fundamentos de desenho que vieram com as aulas, do desenho de vegetação e desenho urbano. É um compiladinho de todo esse material aí. Ele está sendo relançado agora pela editora Olhares. Está para sair a nova impressão aí. os meus materiais. Aqui os meus contatos. Meu e-mail. Se quiserem me mandar e-mail, fiquem à vontade. Meu Instagram é o arroba Bisec. Meu celular. E aqui os meus materiais. Vocês vão ver um pouquinho aí, né? Que legal. Trabalho com tintas de tubos. Costumei trabalhar com tubo. Trabalho pouco com pastilha. Pincéis sintéticos. Pincéis pelo natural. E o resto aí vocês já conhecem. Os pratinhos. Máscara que eu uso às vezes. É isso, gente. Desculpa se eu... Muito bom. Não, cara. Eu acho que é isso aí. A proposta da Demolivre é ser livre, Edu. Não tem nada de parâmetro. Não tem nada de tank. Sabe aquela coisa do tank? Tem que ser assim? Tem que fazer? Tem que... Não, não. Aqui não existe isso. A gente se empolga, cara. Eu não. Tem que tomar cuidado. Eu sou um cara quieto, assim, introvertido. Mas quando a gente está falando de desenho, eu solto a língua mesmo. Aproveito. Ah, acho que todos nós. Eu também. Eu me empolgo. Eu fico aqui, cara, direto. Esse é o nosso grande desafio de lidar com essa parte profissional, né? Porque a gente... A parte profissional, a gente tem que saber muito o preto no branco, né? O que foi contratado, o que é... Porque senão a gente passa a maior parte do tempo devaneando no nosso processo. O nosso processo, ele é puro devaneio, processo criativo. Você não pode ficar pensando em coisas racionais. Você tem que deixar essa criatividade soltar. Você tem que largar um pouco de mão o racional. Então, o nosso desafio como artistas profissionais e lidar com essa parte racional, ela é... A gente tem que equilibrar os dois. O saber da vazão para a criatividade, para o lúdico, para o inesperado, mas também saber cumprir prazo, pagar as contas, cumprir com as necessidades do dia a dia. Cara, assumir relacionamento família, essas coisas todas que são racionais. Então, viver com essas duas coisas é um desafio não é para nós. É o desafio do artista, né? É, exato. É construir sua vida em torno disso, né? Isso. Esse é o grande desafio. Eu acho que eu citei uns exemplos para vocês, que vocês viram aí que não é... Assim, tem desafio o tempo todo. Sempre vai ter desafio. Tem uma que você pega ali um desenho e fala... Putz, eu vou ter que estudar esse desenho. Como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu vou fazer essa luz? Aí você tem que ir atrás de referência, fazer uns testes. E a gente erra, né? A gente erra. E por isso existe Photoshop. Eu não tenho vergonha de assumir, de falar. É claro que eu não... O cliente não sabe onde eu errei, o que eu consertei. Para ele não interessa. Ele quer ver o trabalho final. Porque esses caras não querem o original. Eles querem a imagem no e-mail deles. Claro, claro. Não é? Muito legal, é. E quando a gente tem que mandar o original, é mais extenso, né? É, é. Sim. Geralmente, o original, num caso desse, eu dou de presente. Quando rolou um relacionamento muito legal. Quando eu vi que o cara não teve choradeira na hora de pagar o orçamento. Não teve problemas com técnicos, assim, de relacionamento. Que eu vi e falei, nossa, vou virar amigo desse cara. E é um trabalho que acho que vale. Raríssima uma situação dessa eu dou. Por exemplo, quando foi uma encomenda, o original. Mas o original, assim, profissionalmente, formalmente, não se entrega em hipótese nenhuma. O original, só se ele pagar pelo original, né? Eu, pelo menos, não sei como é que tu lida. Exato. Comigo é isso também. Às vezes, claro. Às vezes, por exemplo, o cara quer uma aquarela da fazenda dele. Não, aí, a gente está falando do vender o original. E ele também quer o digitalizado, né? Agora, a construtora, para ela, não interessa o original. Mas já aconteceu de escritórios da arquitetura falar, pô, Edu, me manda aí esse desenho. Eu quero enquadrar e pôr aqui no escritório. Puta, eu mando, de bom grado. Até porque tem aqui uma galeria de pastas aqui que os desenhos estão aí amarelando. Então, às vezes, eu até fico feliz. Mas é importante deixar claro sempre tudo, né? Você quer original, você quer sua imagem e tal, né? Bom, está lá no começo, na hora de fazer o contrato e tudo mais. É, eu estou chegando aqui na minha... Edu, eu acho que você me botou como co-host. Você pode me botar como host. Não vai ter problema. Porque aí eu fico meio limitado aqui. Aí eu consigo mudar as tuas câmeras se eu estiver como host. Já te coloquei. VR host, não. Beleza, obrigado. Eu quero ir mudando aí. Deixa eu ver onde está a tua câmera. Vamos mudando lá. Deixa eu colocar aqui, então, add spotlight. Aqui, ó. Eu vou desligar a minha. Está aqui, ó. Pronto. Eu vou desligar a minha câmera, Edu. Porque aí aparece você e o teu processo ali. Stop video. Beleza. Já fiquei craque aqui nessa 747. Põe o... Paris, você consegue colocar a minha prancheta como spotlight? Consigo. Eu vou ter que stop your video. Pronto. E aqui... Tá. Vamos ver aqui. Acredito que agora esteja. Não. Espero. Eu tenho um pouco de pânico de uma hora de mexer no celular. Ah, e virou de lado a minha câmera. Eita. Espera aí. É, tranquilo. Deixa eu ver aqui como é que funciona isso aqui. Deu certo? Não. Não. Deixa eu achar a tua câmera aqui de novo. Tá, não. Tranquilo. Pim. Ué, sumiu a minha? Não. Você acha que desligou o vídeo? Espera aí. Manobras radicais aqui com o botão. Start my video. Ó, start your video. Pronto. A outra. Do celular. Tu vai ter que aprovar do celular agora. Ok. Aí, ó. Foi. Foi. Ah, aqui. Eu vou dar... Dou um pin aqui? Ou você dá um spotlight? Spotlight for everyone. Pronto. Tá aqui. Aí, né? Acho que tá. Vamos ver se vai aparecer lá no YouTube. Tudo certo. A gente tem um... Conectar áudio. Não. Mais tarde. Bom, vocês estão vendo a minha prancheta, né? Minha folha aqui. Tá balançando um pouquinho. Bom, gente. O que eu queria... Ari, vai me perguntando, tá? Qualquer coisa. Não, tranquilo. Eu vou te perguntando sim, tá? Você já tá com a tua tela principal lá. Tanto aqui como no YouTube. Beleza. Não se preocupa com o tempo, cara. Da minha parte, tudo bem a gente avançar um pouco. O cara tá super legal, interessantíssimo esse papo aqui contigo. Tem muito que eu quero ainda falar contigo, mas é aquela coisa. Vai avançar até as seis horas da tarde. Vambora, tranquilo. Vai falando. Eu vou te perguntando algumas coisas aqui. A coisa a gente faz outra também. Ah, isso. A segunda parte. Parte dois, é. Bom, gente. O que eu queria passar aqui pra vocês nesse tempo são algumas abordagens que eu utilizo no desenho de vegetação, né? Que, como eu falei, no caso da vegetação, vejam o que eu falei, né? O desenho da vegetação é muito forte, né? O desenho, ele é muito forte nesse tema, né? Então, e é um tema que envolve muito da intuição também. Mas, apesar disso, pra gente atingir, vamos dizer, o nível de intuição, a gente precisa desenvolver algumas abordagens, né? Algumas sem imagem e sem som. Tá tudo certo aí? Vocês estão me vendo? Estamos sem imagem no telefone pelo YouTube. Está junto com as outras. Eu vou falando aqui, tá? Já. Já fixei o PIN. Deu certo aí? Em princípio, está tudo certo. Eu não estou vendo aqui agora a minha... Deixa eu ver. Tá. Vocês estão vendo aí aqui a minha prancheta? Bom, eu vou seguindo aqui. Qual é a coisa que me chama? Então, apesar de ser um trabalho intuitivo, né? Tem algumas coisas que a gente pode... Algumas abordagens que nos ajudam a ir criando um repertório. Além dessas abordagens, tem também a questão de usar referências. Eu utilizo referências sempre, né? Eu utilizo referências fotográficas até hoje, né? No caso da vegetação, eu consigo me virar um pouco de memória já. No caso da figura humana, sem chance. Não consigo desenhar uma figura humana de memória, sem chance mesmo. Preciso treinar muito mais. Na vegetação, eu fui desenvolvendo alguns jeitos de fazer, né? Que podem ser perigosos, porque a gente pode ficar muito... Também criar um processo muito mecânico, tá? Eu vou criar aqui, fazer alguns esboços, né? Com aquarela mesmo, né? Mas alguns esboços que podem ajudar vocês, que são alguns princípios que eu utilizo, né? Primeiro, a gente vai fazer alguns arbustos aqui em cima e depois eu vou falar um pouquinho sobre árvores, tá? São recortes, tá certo, gente? Não vou fazer uma cena, vou falar um pouquinho de cada coisa, né? Um dos primeiros arbustos que eu costumo desenhar, né? E que eu utilizo muito nas minhas ilustrações de arquitetura, é um arbustinho em forma de leque. Olha, eu peguei aqui uma cor qualquer aqui. Então, não estou preocupado com cor, por enquanto. Estou preocupado mais com o movimento, né? Ele não vai ficar muito grande, né? Estou preocupado mais com o movimento disso e com o shape que eu vou criar aqui, olha. Então, eu começo da esquerda para a direita e vou fazendo uma espécie de um lequezinho, assim, olha. É importante que eu tenha algum movimento de borda, né? Que é essa folhagem. E é importante também que eu crie uma massa, né? Ou seja, eu estou criando um shape, ele está todo conectado. Algo parecido com isso daqui, olha. Tem um lado que vai mais fácil. No meu caso, aqui, o lado esquerdo flui melhor que o direito. Mas, olha, esse seria, vamos dizer, o que eu chamo para os meus alunos de arbusto genérico. Ele pode ser um monte de coisas. E depois a gente vai agregando ou cor, ou algum tipo de flor. E aí a gente pode ir criando variedades, né? Uma variedade enorme de plantas nesse sentido. Então, nesse comecinho, eu vou fazer de novo aqui. Eu uso como se fosse as folhas fininhas, tá certo? Olha, elas são fininhas. Eu estou usando um pincel aqui, é um Rosemary. Ele, apesar de ter um corpo bom, ele deixa uma ponta legal, olha. Uma ponta fina. Chega a ficar fininha. Então, ele é ótimo para fazer vegetação. Eu adoro ele para vegetação. Então, eu vou fazendo esse movimento em forma de leque. Se ficar algum espacinho branco desse no meio, deixa, deixa ele lá, porque ele vai dar um pouco de transparência para a folha área. Olha lá. E não fica tão maçudo. Por outro lado, é interessante e importante que eu crie esse shape. Entendi. O que vocês podem fazer depois é fazer isso, só que longo. Fazer um arbusto desse correr por um bom trecho. É um exercício que pode ficar de missão de casa, porque é mais difícil. Vou fazer um outro agora, que é mais ou menos a mesma coisa, só que com folhas maiores. Então, estou pegando um cobalt blue aqui, por acaso. Podia ser qualquer outra cor. Então, a ideia é fazer umas folhas maiores, mais largas. Então, eu vou fazer o mesmo movimento de leque. E eu vou soltando umas folhas mais largonas. Para quem conhece um pouco de plantas e tal, ela poderia ser uma estrelícia. Aquela planta árvore do paraíso, que é aquela flor bonita, ela tem essa folhagem mais... Umas folhas largas, bonitas, que fazem esses movimentos de leque. Sim. Então, o princípio quase também de uma bananeira, por exemplo, uma folha de bananeira, de várias helicônias. Eu falo os nomes porque fui me acostumando também com os projetos de paisagismo dos arquitetos. Eu fui criando um repertóriozinho disso. Que legal. Além das folhas fininhas, folhas largas. Esse aqui não ficou muito bom. Eu vou pegar um pincel diferente para fazer um outro desse daí. Dentro do paisagismo, cada folhagem, cada planta também vai ter um propósito só estético no jardim, do prédio e tal. Exatamente. A gente vai dar... A gente falou disso, né, Ari? Mais cedo. Falei, cara, já fiz live que eu tinha que sair correndo para fechar as janelas. E acho que vai acontecer isso. É, será? Teve a live, teve a demo do inundamento, da inundação aqui, que eu tive que encerrar porque inundou o estúdio de água. Olha esse pincel que legal para fazer isso, pessoal. É aquele... Aquela dagger, né? Aquele... Aqui estou batendo no meu... Do pezinho. É um liner, é um liner. Um rigger daquele. Aquele dagger em forma de espada. Não sei qual. Ah, tá. Hum, tá, tá, tá. Legal. Esse aí é um... Esse aí é um... É um daquele americano. Silver. Ele é silver, aquele black velvet. Black velvet, é. Ele é ótimo esse pincel. Mas ele é um pouco desgovernado, assim. O que, para desenho de vegetação, é legal. Ó, essa planta já ficou melhor por quê? Ela tem aqui um movimento de folhagem um pouquinho mais... Mais... Movimentado. Um minutinho. Gente, eu vou precisar fechar umas janelas aqui. Segura aí. Bora. Legal, gente. Tá aí, ó. Façam esses exercícios. Postem com a hashtag eu na Demorigões. Para eu poder ver. Para o Edu poder ver também. Para vocês poderem ver o que saiu de interessante. E eu acho que tá aí a prática do dia. Muito bom. Muito bom. O profissional como o Eduardo, né? Que tem a sua carreira, tem a sua profissão, tem o seu trabalho diário, tem o seu lazer, seu prazer em pintar. Todos unidos na mesma atividade. É um desafio, gente. Isso daí não é rápido, é longo conquistar. A gente tem que fazer muito o que a gente não gosta para poder pagar a compra, que seja dentro da área, pelo menos. Eu faço isso muito, fiz muito isso. Hoje eu posso me dar um pouco mais o luxo de só dar aula e só pintar. Mas quanta encomenda que eu já não tive que fazer para poder pagar a conta. E isso sim é um processo. É importantíssimo. Voltei, gente. Que loucura. Legal, Edu. Tava falando aqui para a turma pintar, fazer esses exercícios e depois postar. Os exercícios que saem daqui, desses encontros, a gente posta com a hashtag eu na Demorigões. E aí depois a gente pode ver tudo que saiu. É muito legal. Maravilha. Uma ideia genial, né? Essa coisa do hashtag. É inimaginável há 10 anos atrás. E hoje a gente tem hashtags que a gente consegue reunir tudo sobre aquele assunto e ter tudo acumulado ali no online. Isso é incrível. É fantástico mesmo. Bom, dando prosseguimento aqui, esses são os lequezinhos que dá para fazer uma grande variedade de plantas com esse processinho. Uma outra coisa que acontece muito, que são já aqueles arbustos, imaginar uma azaleia, alguma coisa assim. Então, a gente vai criar um corpo de uma planta, né? E à medida que a gente vai criando esse shape dela, esse formato, a gente já vai gerando um pouquinho de trabalho de borda, um pouquinho dessa variação na borda. Então, vai estendendo a planta. E à medida que vai estendendo, vai gerando borda e gerando massa, né? Aqui eu não estou fazendo chão nada, né? A gente pode começar a fazer, mas a ideia é para a gente ficar aqui bem focado na questão dos shapes e das bordas. Então, olha lá. Eu tenho aqui e vou deixando também esses espacinhos brancos lá no meio, né? E eu posso, eventualmente, fazer aqui alguns galhinhos aqui na base. Olha, se eu quiser, por exemplo, nesse caso, começar a aplicar algumas outras coisas, por exemplo, eu posso pegar um pincel umedecido aqui, né? Vou dar uma pescada nesses galhinhos aqui, vou me descer um pouquinho para cá, para fazer como se fosse uma sombrinha aí, né? Então, vou pegar aqui um pouquinho de um outro azul que eu tenho aqui, que é aquele Indantri Blue, parecido com o Prussian Blue. E aí eu posso soltar aqui uma manchinha aqui no chão para, então, como eu já, eu mesmo falei, criar um chãozinho aqui, né? Uma sombrinha aqui. E, estando molhado, né? A gente pode soltar uns azuis mais escuros. Não estou pensando em cor, muito de questão de verde nem nada, né? É uma coisa meio monocromática. Mas, olha, se o papel for legal, esse aqui é um expression, né? Da Rana Emílio. Eu costumo fazer isso. Você faz uma primeira aguadinha da planta e depois pode soltar uns escurinhos mais encorpados para começar a pensar um pouquinho em volume dessas plantas aí. Vou deixar esse aqui desse jeito para a gente não avançar demais. Isso daqui funciona super. Eu sempre desenho várias dessas assim, né? Então, é uma combinação, uma variação de plantas mais nesse esquema aqui, mais com as folhonas grandes. Essa daqui, por exemplo, se eu quisesse voltar nela. Olha, tem uma folha que ficou muito boa essa daqui, ó. Orgânica, né? Super orgânica. Orgânica. Desse lado que ficou mais duro. Mas eu podia aqui, eventualmente, também criar, num desenho desse aqui, uma segunda camada de folhas para gerar um pouquinho mais de movimento tridimensional. Olha que bacana. Sim. É a maravilha da aquarela, gente. É justamente essas camadas. Então, vai sobrepondo. O trabalho... Para esse trabalho do Edu é fundamental você saber trabalhar em camada. Então, você trabalha algumas áreas molhado no molhado, Edu, ou só molhado no seco? Não. Eu gosto de trabalhar molhado sobre molhado. De preferência. Trabalho sempre molhado sobre molhado. Mas, é claro, é um mix das duas técnicas, né? Molhado sobre molhado e também tem hora que precisa trabalhar com papel seco para a gente refazer detalhe, para gerar detalhe e tudo mais, né? Mas, olha, então, a ideia é de ter um shape, né? Ter uma variaçãozinha de borda e, eventualmente, você soltar alguns... Dar uma alimentada na aguada e soltar uns escurinhos e deixar a aquarela trabalhar ali. Ela vai gerar uma irregularidade que, no caso do desenho de vegetação, é perfeita, né? É ótimo ter essa variedadezinha aí dentro da forma. Eu vou fazer mais uma aqui, parecida com essa. Edu, um monte de gente aqui se apresentando arquiteto. Tem um monte de arquitetos na turma. Te mandando todos um abraço. A pessoa tem o teu livro. O Rodrigo Schiffner aqui, de Garopaba, ele é de Porto Alegre, mora em Garopaba, faz um trabalho fantástico também, arquiteto, porque tem os dois livros, as duas edições, uma delas com anotações feita a caneta pelo editor, achei no seu. Muito legal. O pessoal aqui todo te mandando um abraço. O livro é incrível, fantástico. O livro que foi desviado, eu acho, da editora, da editora não, da gráfica, o livro piloto. Ele comprou no... não sei se foi estante de edital, alguma coisa assim, e o livro veio cheio de anotação, coitado. Foi mesmo. Mas ele tem um exemplo, um filho único ali, né? É casinho. Ele está com várias anotações que foi um livro piloto lá. É alguém da gráfica que desviou ele lá, sei lá. Olha, aqui, o que eu fiz aqui enquanto a gente estava falando, eu dei uma molhada no papel meio aleatória. Aqui, deixa eu ver onde... Não, esse pincel estava quase seco. Então, o que você pode fazer também é explorar, então, molhado sobre molhado, molhando um pouco do papel antes também, né? E aí, deixando a coisa trabalhar um pouquinho mais, tendo as duas coisas, né? Então, eu vou ter bordas um pouco mais marcadas, mais definidas, né? E a hora que eu tocar aquela pocinha da água que está ali no papel, se eu quiser até alimentar ela um pouco, eu posso ter essa variação, por exemplo, bordas bem suaves e tal. Isso também é superlegal no desenho de vegetação, né? Na pintura de vegetação, justamente por ter essa variedade de opções, né? Ter essa variedade de bordas, olha lá. Uma bordinha um pouco mais marcadinha, a outra mais diluidinha. E eu gosto de trabalhar molhado sobre molhado, porque você tem mais tempo, né? Eu gosto de pescar as coisas, de desenvolver a aguada, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Hoje está bem quente aqui em São Paulo. Então, hoje era um dia, assim, para pintar um desenho grande, é um dia que eu não gosto. Porque trabalhar com aquele clima quente que você põe a tinta no papel e ela seca rápido, eu não curto, não. Tem dias que eu até tento fazer outra coisa, se possível, para evitar de pintar, sabe? Ou fazer coisas secundárias na pintura, detalhes, né? Bom, então, essa daqui mistura um pouco de molhado sobre molhado, soltando ali umas camadas de tinta mais grossas. E isso aqui é gostoso de estudar, de fazer aí uma brincadeira, né? Por fim, fechando essa parte dos arbustos, fazer um aqui que pode ser um caminho legal, que é tipo uma bromélia, né? Então, eu peguei aqui um verde, estava aqui na minha paleta, deixa eu mostrar aqui, por aqui também. Essa tintinha aqui, muito aguadinha. Então, fazer um... Isso, vejam, pessoal, isso daqui está grande, né? Essas folhagens. Normalmente, nos desenhos, são menorzinhas, né? Aí é um pouco mais contido, é mais fácil de fazer. Então, com esse verde muito pálido, poderia ser qualquer cor, né? Podia ser um azulzinho, clarinho. Vou fazer umas... Uns shapes de folhas, mais ou menos com essa pegada aqui. Quase que um fantasminha da planta, primeiro, olha. A bromélia é um lequezinho, né? Que faz as folhinhas para cima, e ela tem as que ficam caídas também, né? Então, é legal fazer esse processo. Isso daqui vale para tudo isso também. A gente pode fazer uma aguada, muito clarinha, com um tiquinho de pigmentação, para a gente estudar o shape da planta. Olha, o que eu fiz aqui, percebam? Isso aqui eu poderia fazer em qualquer uma dessas abordagens aqui, olha. Por exemplo, eu vou fazer uma dessas daqui, olha. Podia fazê-la bem clarinha aqui. Solto aqui esse verdezinho bem leve. E aí, depois, eu vou capturando essa aguada, né? E alimentando ela aos poucos. Mas é legal porque, vejam, aqui a gente está focado no shape, né? Então, não tem profundidade, né? Não tem muita variação. É mais a questão de shapes e bordas. Aqui, vamos ver como está essa aguada. Está bem úmida, né? Então, eu vou, nessa parte de cima, eu vou começar a soltar aqui um pouco mais de pigmento aqui em cima. Aproveitando essa... Esse fantasminha de cor aqui, né? Então, a bromélia, às vezes, tem uma folha dura, né? Que ela cai, assim, às vezes, só na ponta, né? Quando a gente faz plantas, árvores... É que nem fazer água, né? O arinho faz muito mar, água. Tem que tentar fazer numa tacada só, né, Aris? Se você fica querendo manipular muito, a gente perde a mão. A vegetação, eu acho que tem muito a ver com isso. É meio que tentar... Sim, tanto o céu, é. Tanto o céu como a água são segundos de trabalho. Passou isso, já ingessou, é. Exatamente, exato. Olha aqui, já aproveitando essa aguadinha, soltando um pouco mais de pigmento no finzinho ali, né? Da planta, para tentar, depois, dar a impressão que ela está vindo para frente. Olha aí. Enquanto aquela está bem molhada, eu vou brincar um pouco com essa daqui, ó. É o mesmo processo, né? Você pode virar ali uma planta, brincando com borda... Vou pincel um pouco mais. Brincando com borda, brincando com shape. Isso, no caso da... Quando eu vou fazer a ilustração, eu desenho primeiro, né? Eu desenho primeiro. Então, eu estudo essas plantas primeiro, recuo a referência, tá certo? Se é uma palmeira, palmeira eu acho difícil desenhar de memória. Eu vou pegar uma foto de uma palmeira, eu tenho um banco de imagens aqui meu, tá certo? Então, é importante eu fazer isso, porque senão eu fico me repetindo. Ah, eu crio um jeito de fazer palmeira, eu vou fazer aquele jeito o resto da vida. Não... Acaba ficando o efeito carimbo, né? É. Não, eu acho que a gente tem que... Por isso que tem que ou pintar a plenair, né? Para ter referências novas, ou usar referência. Né? Sim. Então, olha aqui, dando aquela alimentadinha, né? Sem preocupar muito com cor, mas mais com variação dentro da massa. Ah, isso é uma delícia fazer com a aquarela, né? Ah, nem me fala. Ela vai se fundindo e vai se transformando e vai acontecendo. Nas coisas mais simples, a gente vê a aquarela operando ali, e é espetacular, né? Exato. Exato. É nessas horas que a aquarela é ótima, assim, né? Para isso. É pura. Esse aqui está bem molhado aqui agora. Enquanto está bem molhado, deixa eu ver se eu solto um pouquinho mais de pigmento aqui. Chegando um pouco para o centro. Eu quero criar um núcleo aqui, né? Então, eu vou trazer... Gera volume, gera volume para ele. O grande desafio é você dar volume para toda essa vegetação, né? É, como eu falei, aqui a gente não estava preocupado com isso, né? Aqui já começa a ter uma ideia de... Um pouquinho de volume. Aqui gerou umas formas um pouco estranhas aqui dentro, umas bordas esquisitas que podem até ser legal no caso da vegetação, né? Olha, alimenta um pouquinho, alimenta um pouquinho, talvez a gente... Eu vou falar de algum outro assunto para voltar um pouco nela depois. Esse branquinho que sobrou aqui, ó, ele pode ser legal. Eu vou deixar ele ali, tá? Né? Porque a gente ainda precisa criar um núcleozinho ali. Núcleozinho. Essa daqui, vou dar só mais uma alimentadinha nela. E a galera está pintando aí? Deve estar, né? O pessoal está pintando. Deixa eu dar uma olhada lá. Se eu passar para o Gallery, vai mostrar um pouco ali no YouTube. Mas tudo bem, eu vejo o pessoal pintando ali, ó. Vamos dar uma passada aqui. O pessoal do YouTube vai ver também quem está presente aqui na Zoom. Pessoal se despedindo aqui, beleza? A gente fica à vontade. Depois vai estar aí lá na íntegra no YouTube. Só me dar um abraço para você aí, Edu. Legal. Olha, vocês veem que no fim, deu para falar aqui em 15 minutos bastante coisa. Mas ainda vou falar um pouquinho das árvores, que é um outro teminha. Que, assim, é um resgate um pouco das coisas que eu falei aqui, mas a árvore é um tema em si muito bonito, assim, né? Bora, tranquilo. Depois eu volto nisso daqui, ó. Eu falei do carro e agora, no fim, eu achei que ia secar imediato aqui, mas não secou. Olha, dá para ir alimentando. Isso é uma delícia, né? Você percebe que você pode alimentar água, dali, ainda. Então, gera um pouco mais de movimento. Talvez comece a entrar um pouco de alguma informação, um pouco mais sutil. E aqui no meio, depois, eu vou entrar com uns azuis bem mais densos aqui, porque é o pezinho da planta aqui, ó. Ela toca o chão nesse miolinho aqui. Algo parecido com isso aqui. Meio que fica uma baguncinha, assim. É isso também, gente. Não adianta querer inventar demais. Dá para alimentar um pouco, um pouco mais ainda aguada nesse miolo. Aí ela cria esse volume, né? E se você quiser, lá um pouco mais adiante no processo, você pode incrementar um pouquinho mais, algum detalhe, dependendo da linguagem do desenho, dependendo da linguagem da pintura. Pode fazer, por exemplo, uma viradinha da folha que toca no chão. Ou, às vezes, é uma folha que ela dobra e mostra uma sombra um pouco mais acentuada. Isso daí tudo é legal de buscar na referência, né? Está certo? Sim. Super orgânico, super vivo ali. A gente vê a planta viva. Isso que é legal, né? Isso é o grande desafio. Fazer uma planta e ela ser viva, não ser uma planta de plástico. Tem uma diferença grande nisso. E aí, enquanto está molhado, eu posso resgatar um pouco dessas coisas aqui, dessas manchas, e criar ali uma sombrinha só para fazê-la assentar no chão, né? Boa. Pegar um chãozinho para ela. Nem sei o cara que está entendendo isso aqui na imagem. Não, é uma planta aí, um agosto de alguma coisa. Aqui bagunçou um pouquinho, mas tudo bem. Bom, em relação às árvores, primeira coisa, a gente tem que fugir daquele sisteminha de fazer uma árvore redondinha, uma bolinha, e fazer um baita de um tronco. Esse aqui é o sistema de que a gente aprendeu a fazer quando era criança. E a gente, depois de adulto, a gente é fácil cair nisso daqui sem querer. Sim, no Brokers. É, disfarça, tenta disfarçar, dá-lhe uma brincada um pouco mais, mas erra, principalmente, na questão da proporção entre a copa e o tronco. E faz, tende a fazer... Na aquarela não mostra tanto, mas no desenho mostra ainda mais. fazer o shape da copa muito redondinho. Tá certo? Então, o exercício que eu queria que vocês fizessem era... Vocês vão começar a fazer aqui uma sequência desses shapezinhos, que é uma coisa só, é tronco e copa juntos. Mais ou menos como a gente fez lá no começo. E vocês vão ir desconstruindo esse formato redondinho. Então, eu vou brincando... É pequenininho, não precisa fazer nada muito grande. Então, vocês vão brincando com esse shapezinho da copa e vão tentando refinar um pouco a questão da proporção do tamanho da copa, da proporção da copa com o tamanho do tronco. Olha, fiz uma aqui. Eu já brinco um pouco mais com esse formato. Fazer uma outra. pode começar da copa do tronco para... Perdão, da copa para o tronco, mas, normalmente, eu até faço do tronco para a copa. Então, eu vou subindo a árvore, pequenininha mesmo, e vou, à medida que eu vou desenvolvendo ela, eu vou tentando desconstruir o formato redondinho. Você pode fazer esse exercício? Ele vai desconstruindo aos poucos. Aqui, ainda, a gente vê um pouquinho do redondo. Aqui, já vai se desconstruindo. Troncos que se dividem em dois são ótimos para fugidos da coisa meio estigmatizada, coisa de ícone. Olha, e aqui, eu já posso brincar um pouquinho com algumas derivações de galhos. E vamos para a copa. posso ir tomando algumas notas de que caminho que ela vai fazer, mas eu vou tentando abrir esse formato aí, gente. Tem que tentar fugir do formato bolinha. Isso é um exercício, tá, gente? A gente é uma coisa um pouco descolada do processo, porque é um exercício. pequenininho. Olha, estou brincando um pouco com borda aqui também. Então, à medida que eu vou criando esse shape um pouco diferente, eu também vou trazendo um pouquinho de borda. Vou carregar um pouquinho mais o meu pincel aqui. Vou fazer mais um. Vou fazer uma agora com uma copa um pouco mais alongada. Ó, o tronco que se divide em duas metades é um belo de um de um truque, viu? Faz aquele V ali no meio. Isso. Ele pode ele pode sair essa ele pode sair dois troncos do mesmo pezinho, olha, desse jeito aqui, ó. Isso aqui funciona muito bem assim, porque ele foge muito rápido desse esquema de padrão. Ah, tá. De padrão de desenho mais da criança. Então, funciona super bem. Ou ele pode derivar numa certa altura ali, né? De repente, ele vaza também um pouco do que tem lá para trás. É, exato. E aí, como aqui a gente está querendo um shape só, único, não tem profundidade, né? Mas depois a gente pode ter uma segunda camada de aquarela, de cor, para criar essa profundidade, começar a dar essa intenção de profundidade. E no meio da copa também, pode se arriscar, aparecer alguns galhozinhos ali, ó. Você vai fazendo e vai chegando neles. Vai desenvolvendo e vai chegando neles. Eu vou deixar essa borda, ó, estou pensando um pouco mais em borda, que eu quero ter mais variação de borda e ela se alongar como se fosse um flamboyante, um pouco, vai para os lados, assim, né? Uma árvore frondosa com uma copa cheia de folha. Vocês vão perceber aí, gente, enquanto vocês estão fazendo, que tem um lado da árvore que vocês fazem com mais facilidade que o outro. Isso é um assunto para uma live inteira, hein? Eu já conversei muito. E tem a ver com... Vamos voltar a falar sobre isso. É, tem a ver com aquele assunto dos lados, dos nossos hemisférios cerebrais. É muito louco, muito louco isso. Eu mandei até um e-mail para a Beth Redwood, para o filho dela, no caso, para questionar sobre isso, porque eu percebia muito dos meus trabalhos e dos meus alunos essa diferença de um lado fica bem melhor que o outro. A esquerda do desenho fica melhor que a da direita. É muito louco. Isso no caso da vegetação, tá? Olha... Te respondeu? O cara respondeu. Ele falou que ele não sabia se ele tinha me entendido muito bem, talvez por causa do meu inglês, e ele disse que nunca tinha pensado nesse aspecto, que ele falou que ele precisaria refletir sobre o assunto e ficou por isso. Tipo, cara, isso aí é a minha mãe que fez, ela que fez o livro, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele dá o curso da mãe dele agora. Ah, então ele entende. Olha aí, a gente pega, pode começar a pegar uma dessas que tem mais água, né? Se vocês quiserem soltar um pouquinho mais de tinta ali para brincar um pouquinho com um pouco de variação dentro da forma, né? Também é legal, fiquei só com um espacinho pequeno aqui. Vou fazer uma aqui nesse cantinho. Agora, podemos fazer uma maratoninha de plantas aqui. Uma que, ao invés de ela se alongar para os lados, ela vai sucrescer mais para cima. Então, imaginar que eu vou ter um tronco central, tá certo? E eu vou ter galhos que saem desse tronco aqui, principal, né? Mas, eu não vou fazer só galhos primeiro, e depois fazer só a copa. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer aqui mais para mostrar para vocês, olha. Então, é um galho, um tronco principal, e aí, eu tenho as derivações a partir dessa espinha aí, vamos dizer assim. E aí, eu começo também a soltar a copa. Vou crescendo com a árvore mesmo. pode trabalhar com um pincel molhado aqui no meio, pode fazer um splashzinho de água para gerar irregularidade. Tudo isso é válido. Eu não estou fazendo aqui porque eu quero focar mais nessas questões que a gente está tratando aí, de variação, principalmente variação de shape, de formato, e variação de bordo. No caso das árvores, especificamente, começa a entrar no assunto essa questão da estrutura delas, essa questão do equilíbrio da árvore, que é muito legal. A árvore tem que parecer que ela tem um equilíbrio viável, que ela se sustenta. Então, eu não posso ter também uma copa enorme para um tronco, um galinho fininho, magrinho, e também não é interessante ter uma árvore que tenha muitos galhos, muita derivação de galho, para pouca altura, por exemplo. Porque, por exemplo, a árvore só tem muito galho, muita... muito galho mesmo, muita derivação quando ela é uma árvore antiga, é uma árvore velha. Então, se é uma árvore pequena, ela não pode ter muito galho. Aí a gente começa a trabalhar demais e pede a mão. Olha, e aí dá uma alimentada nessa aguadinha aqui. Eu estou pegando um azul mais profundo. E eu alimento esse nucleozinho aqui. Enquanto está molhado, está úmido, é ótimo fazer essas coisas. olha lá que legal. Ah, isso é super gostoso. Às vezes, o que eu faço, se eu acho que alguma borda está ficando dura, se eu quero um pouco mais de variação, eu venho com o pincel molhado e abro um pouco alguma coisa, deixo a água brincar ali um pouquinho. ou vocês podem soltar, usar um sprayzinho, dar uma soltada de uma aguinha para ela cair e criar uma irregularidade. Estou aqui no piloto automático. Por fim, eu vou pegar um outro papel menor só para falar uma coisa da sombra da árvore que eu acho que vale a pena para vocês. Edu, o Hélio está te perguntando como você captura os desenhos de foto ou scanner? Como é que começa o teu processo? Através do projeto da construtora, como você disse, mas tu acaba usando foto, quando você vai atrás de uma referência real, como é que tu brinca? Eu escaneio, digitalizo, eu mesmo, eu digitalizo eu mesmo. Eu tenho um scanner Canon aqui, normal, um Canon LEED 220 e eu mesmo digitalizo. Tem que ser um scanner top, eu não entendo muito de scanner, mas tu deve ter um scanner top para fazer isso, então, para ficar bem fiel. Não, cara, ele não é um scanner, ele é um A4. Ah, isso que eu ia perguntar, é A4? A4. O que, assim... E aí você monta, você vai montando ele. Eu monto no Photoshop, quando é um A3, aí eu tenho que montar no Photoshop. Olha, só para fechar aqui, gente, falar um pouquinho da sombra da árvore. Então, aqui eu vou fazer uma maior zona. Então, eu faço, eu saio da base, do tronco, vou subindo e crescendo essa copa. Tinha dado uma pré-umedecida no papel aqui, não sei se vai pegar essas imedades. Não, tem bem calor aqui. Mas, enfim, vou fazer aqui mais um shapezão. Tem mais perguntas aqui, Edu, mas a maioria você já respondeu no processo, então, sobre o tamanho do pincel, sobre outras coisas, você já respondeu falando. eu só te mandando um abraço. Pedro Orozco, é um aparelhista de Celta, também arquiteto, está falando aqui o espetáculo do teu trabalho, isso é uma máquina de fazer e como hoje o computador e programas gráficos, eles acabaram um pouco com esse trabalho manual. Acabaram em termos, aí é um ponto de vista meu, você me diz se eu estou enganado, porque eu ainda vejo uma procura, pelo contrário, eu vejo uma grande procura pelo feito à mão, pelo orgânico, eu já tive um briefing do escritório de arquitetura, não, na verdade, não era do escritório de arquitetura, era a construtora, o dono da construtora, na época da agência atendi algumas construtoras e ele me falou isso uma vez, ele falou que todo projeto de arquitetura, quando vinha alguém apresentar para ele o projeto do prédio, era sempre a mesma coisa, você pode vir dez escritórios de arquitetura e ele falando, ele falava assim, que o pessoal usa aqueles cards, sei lá o que lá, que eles apertam o botão e parece que aquele botão tem tudo o mesmo padrão e eles me vêm aqui apresentando as mesmas propostas, tudo igual, esse foi o feedback do cara e ele estava me pedindo para a agência, na época da agência, para fazer algo ilustrado, algo à mão que não fosse feito através de cards e etc., justamente por causa disso, porque era tudo igual. Aí entra o BISEC. É, exatamente, o diferencial é o feito à mão e esse é o negócio. Mas isso, eu ouvi muito e é muito interessante que você está trazendo o cara que era o dono da construtora, percebe? Sim, sim, sim. Uma construtora grande aqui de Florianópolis, inclusive, o cara tinha essa consciência do tipo, cara, eu só consigo vender o meu apartamento se essa ilustração for feita à mão, se ela for feita em computador, meu concorrente, eu tenho dez concorrentes e vão fazer tudo igual, os lançamentos são todos iguais. Uau, olha só que super... Incrível, incrível o feedback dele. Muito interessante. Olha, só para a última coisa aqui, então eu fiz um shape de uma árvore maior aqui, vou fazer a sombra dela. Então, eu vou fazer a projeção da sombra da árvore para trás, ela vai lá para trás, está certo? A sombra é como você falou do céu e da água, quanto menos mexer, melhor. Então, eu posso eventualmente soltar ali algumas pinceladas de água mesmo no papel e deixar rolar um pouco e ver o que vai dar essa brincadeira, mas vou lidar com as duas coisas, então um pouco de água e um pouco de pincelada. Eu vou sair da base do tronco, eu vou criar um ângulo aqui para trás, vou criar um ângulo para trás, que é a sombra do tronco e depois, logo, eu começo a entrar na sombra da copa. Essa projeção tem que parecer que está deitada no chão. Então, a gente tem que tomar cuidado que, geralmente, a gente faz e ela parece que sobe, que ela vem para frente. então tem que forçar um pouco a barra para fazer a projeção dela parecer que se deita no chão. E aí um bom artifício de fazer isso é fazer essas pinceladas assim, bem horizontais. Percebe? Já deu profundidade para o trabalho. Tem que ser horizontal, a pincelada tem que correr bem horizontal. É curioso porque é como se fosse onda do mar. O Ari faz isso direto. As marolinhas, as ondinhas do mar, elas ficam horizontais na imagem, quando você quer dar profundidade. A sombra tem que lembrar disso, ela tem que correr muito na horizontal para parecer que ela está deitada na base. Enfim, é isso. Aqui pode dar uma alimentada nela e deixar ficar um pouco mais escura perto do tronco. É só o shape, a gente não falou de cor necessariamente. Ari, deixa eu voltar com a minha imagem aqui. Você me coloca como host de novo? Coloco, deixa eu... Posso desligar o teu celular? Pode o quê? Posso desligar a câmera do seu celular ali? Pode. Vamos lá, então, voltar tudo aqui. Ask Start Your Video, Stop Video, pronto. Voltei. Gente, deixa eu aproveitar, então, enquanto eu estou com a minha câmera aqui. Eu estou ligado? Estou? Deixa eu só ver aqui, deixa eu... Tem que remover tudo. Deu, agora está. Está. bom, eu espero que essa rápida demonstração tenha sido interessante aí para vocês e útil em alguma coisa. Foi só uma pincelada, por assim dizer, sobre esse assunto de vegetação que é muito rico, que é muito, muito gostoso, muito interessante. e façam esses exercícios, esses treininhos aí. Então, resumindo, pensando na questão do shape, que é o formato dela, que tem que ser variado, tanto faz árvore quanto arbusto, essa variação do formato, mais irregular que vocês conseguirem, e pode até ir para o outro extremo para depois encontrar o meio termo, ou seja, vai para o muito irregular e depois você encontra o meio termo. e a questão da variação de borda. Então, são as duas coisas juntas. E, no caso da árvore, entra o terceiro aspecto que, além de formato borda, entra a estrutura. Então, que é a questão dos troncos, proporção, da proporção entre troncos e copa. Enfim, é um assunto extremamente rico e, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar depois no meu Instagram. Está certo? É isso, Ari. Boa, Edu. É isso mesmo. Tem um monte de assunto na pauta para a gente falar. Vai ter que ter uma segunda parte. Vamos fazer uma segunda parte, um advance, tipo um avançado desse. Entrará na cor, talvez. Não, certamente, Edu. Vamos fazer. Acho que a gente pode fazer sim, falar sobre as propostas de curso que tem hoje, os cursos que a gente tem hoje online, para quem, por exemplo, está buscando se aperfeiçoar, para o aluno que está buscando aprender, a quantidade de opção que você tem hoje, você tem cursos de baixos valores, você tem cursos com valor agregado um pouco maior, cursos mais caros, o que escolher. Eu sei que você está gravando uma aula para a Domestika, é uma Domestika conhecida como uma super plataforma que tem, conhecida como cursos de baixo custo, mas que você pode ter uma super ideia, que para mim é um negócio fantástico também. Bacana que você está fazendo a aula lá, você ter feito a gravação daqui a pouco sai. Então, acho que ele pode fazer sim. Está na mão deles agora, está na mão deles. Mas para levar ainda, eu acredito que dois meses para ficar, para ele lançar, porque eles tinham 20 horas de vídeo para editar. Sim, é muita coisa. Horas de material. Imagina isso? É. É muita coisa, cara. É uma loucura. Vem coisa boa pela frente aí, com o Eduardo e vamos aguardar. E é isso, super obrigado mesmo, avançamos o horário, para mim não tem problema, está 4h30, vou botar isso daqui depois no YouTube, a gente vai poder assistir, todo mundo puder assistir, te manda o link, você manda para a turma também. Ficaram aí perguntas para eu te fazer, vamos deixar para a segunda, tem bastante coisa legal, uma segunda vez que você vier. Sempre bem-vindo, Edu, super profissional, cara, você tem, acho que muito para contribuir como profissional, o artista brasileiro, quer se profissionalizar com essas partes todas. Você é extremamente técnico, você é extremamente profissional, você é bom para caçamba, para não falar um palavrão, e acho que é um baita exemplo, cara, as pessoas precisam disso, de um exemplo com história, com bagagem, com uma linguagem coesa, com uma teoria que é fácil de aprender, então, muito legal, cara, está de parabéns pelo teu trabalho, bicho, eu te admiro um montão aí, valeu, obrigado, e é isso, gente, vamos ficando por aqui, deixa eu abrir a tela com todo mundo aqui, Edu, para a gente dar um salve aqui para a galera toda, obrigado, gente, também, vocês todos aí, por ficarem aí, esse tempo com a gente, super obrigado, foi uma delícia para mim, olha, estou vendo os trabalhos ali, depois quero ver, vou entrar nas redes sociais, mostra aí, mostra aí, ali a Dulce já fez, Ana Árvila já fez, Patrícia também, Patrícia tem um super trabalho, Naif, Isabel, Tadeu, olha lá, Lisete, Silvia, olha, tem um time de arquiteto aí, viu, Edu, aqui eu vou te falar, tem um time maço de arquiteto, gosta de desenhar, olha, estão ótimos, estou vendo aqui de relance, muita coisa boa, olha lá, os shapezinhos, as sombras, a galera mandou muito bem, olha lá, muito bom, Dulce, Patrícia, parabéns, parabéns aí, gente. Gosta, gente, posta, coloca a hashtag, eu na de morigões, para a gente poder ver, e vocês verem também, o que vocês fizeram, eu acho que isso daí é muito ilustrativo, e acaba sendo bacana, para o processo nosso de aprendizado, então, bacana, gente. As pessoas a produzir, eu acho que hoje em dia é ótimo, a galera criar e trabalhar, maravilha, gente, brigadão a todos, obrigado por terem ficado aqui com a gente, e Ari, mais uma vez, super obrigado pelo convite, foi uma honra participar, eu sei que semana passada estava o doutor Renato ali, ele estava aqui, eu acho, ele falou que ia vir aqui, querer participar, olha ele lá, olha o Renato lá, está lá, estou vendo ele, salve Renato, mestre, dá um alôzinho aí, abri o áudio dele ali, e aí Renato? Fala pessoal, tudo bem? E aí Renato, beleza? Legal cara, prazer ver vocês aqui, meu, prazer, eu tinha um minutinho aquele dia, para vocês voltarem, vai estar o Edu lá, para falar um oi, meu, caramba. Boa, boa, saudades, saudades. Muito bom, precisamos juntar essa turma, pintar junto aí, logo. Precisamos pintar junto ao vivo, meu Deus, tem, tem que fazer, tem que fazer isso aí, combinar, cara, aquela, a velha guarda da nova guarda, que chamou o Avelino, chamou o Beto, o Beto também estava por aqui, agora há pouco, o Beto Grande, o Beto Grande, já estava aí no começo. Estava por aí, estava por aí, deve ter, saiu correndo, cadê? Não, deve ter. Meu chat está todo saído, gente, eu não consigo ver as mensagens. Boa, uma coisa que eu queria te pedir, passa o teu contato de novo para a turma, cara, como é que o pessoal pode te achar? Pelo Instagram, tem aquela tua conta dos retratos, vale a pena, gente, Edu, fazendo retratos fantásticos, com grafite, lindo trabalho. Meu Insta de retratos, você sabe que eu não sei, é arroba... Quer mandar? Quer mandar? Ah, tá, manda no chat aqui. Já mandei no chat um aí. Boa, boa, tá aqui, Aqui, ó. Bisec, Bisec. É o... Ah, é o Bisec? Bisec... Small Portraits, né? Small Portraits. Esse aí. É arroba... Bisec é arroba... Small Portraits. Arroba... Vale a pena. É o hobby, por enquanto. Cara, e é isso. O hobby bem feito. Brasil, tô fazendo, tô oferecendo aí, pra quem quiser fazer o retrato lá. Boa. Né? A gente tem que... Quem sabe? Quem sabe? O que eu falo, cara, o que eu acho que, no final das contas, a gente não pode fechar fechar nenhuma porta, né? E ter que abrir várias. E, às vezes, a gente não sabe, cara. Pode ser... Eu já pensei, e se, de repente, eu começo a fazer arquitetura de novo? Não sei, cara. Ou só vou dar aula. Eu acho que a gente tem que estar aberto. Ou, de repente, essa coisa dos retratos cresce. Enfim, eu acho que a gente tem que estar sempre disponível aí pro que o universo nos traz, né? Ficar à disposição do universo. Exatamente. Eu vou dividir meu sonho, cara. Meu sonho, se eu pudesse hoje, não precisar pagar conta, e eu só pudesse pintar, meu sonho é ir pra uma montanha, num chalé, com... Cara, eu, minha esposa, a Luquinha, minha gata, meu cachorro, no meio de um mato, cara, escutando o barulho da cachoeira, não ter necessidade de ter contato com nada, só pintar preto e branco sumier. Num quarto vazio, com papel no chão, pincel e nanquim, cara, é o que eu queria. O meu sonho era isso aí. Mas eu tenho que ainda pagar a conta e viver nesse mundo, então eu tenho que estar fazendo o que eu tô fazendo. Não é incrível? E é isso. Entendeu? A gente trabalha e a gente faz as coisas, a gente tem que tentar unir o melhor, o mais possível com o que a gente gosta. Mas a gente vai estar sempre no eterno insatisfeito, isso é maravilha, porque a insatisfação faz a gente crescer. Não é uma satisfação pra deixar a gente desanimado, desistir do caminho, não, mas é pra gente ir atrás daquilo que a gente quer. Essa foi a mensagem que tu deixou aí. E valeu, cara, pelo teu exemplo. Um abração, Edu. Valeu, cara. Super obrigado. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado a todos, gente. Obrigado, valeu. Beijo no coração de vocês. Boa semana. Protejam-se, pintem muito. Se afastem de notícia ruim, se afastem de coisa ruim, só coisa boa, pratiquem isso. Aquarela, pintura, pintem a semana toda. E é isso. Beijo, gente. Obrigado. Turma toda ali, Roberta Lago, falando lá de Ohio. Beijo, gente. Legal ver vocês. Beijo, gente. Beijo, gente.